O Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares de Santa Catarina, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o COEGEMAS, com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A convivência familiar e comunitária é um direito reservado a toda criança e adolescente de ser criado e educado no seio da sua família original e, excepcionalmente, se necessário, em família substituta, conforme artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Avançar na convivência familiar e comunitária trata-se da mudança do olhar e do fazer, não apenas das políticas públicas focalizadas na infância, na adolescência e na juventude, mas extensivos aos demais atores sociais do chamado sistema de garantia de direitos, implicando a capacidade de ver essas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de maneira indissociável do seu contexto sócio-familiar e comunitário. Crianças e adolescentes têm o direito de uma família, cujos vínculos devem ser protegidos pela sociedade e pelo Estado. Nas situações de risco e enfraquecimento desses vínculos familiares, as estratégias de atendimento deverão esgotar as possibilidades de preservação dos mesmos, vínculos, aliando o apoio socioeconômico à elaboração de novas formas de interação e referências afetivas no grupo familiar. No caso de ruptura desses vínculos, o Estado é o responsável pela proteção das crianças e dos adolescentes, incluindo o desenvolvimento de serviços e programas, projetos e estratégias que possam levar à constituição de novos vínculos familiares e comunitários, mas sempre priorizando o resgate dos vínculos originais ou, em caso de sua impossibilidade, propiciando as políticas públicas necessárias para a formação de novos vínculos que garantam o direito à convivência familiar e comunitária da criança. Nesse contexto, o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida excepcional e provisória para crianças e adolescentes afastados do seu convívio familiar por meio da medida protetiva. Em função de abandono, ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e de proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta. As modalidades de acolhimento são institucional, que é o abrigo ou acasalar, ou familiar, que são as famílias acolhedoras. Nós destacamos ainda que, a partir da promulgação da Lei 12.010, de 2010, o acolhimento familiar é considerado como um serviço que deve ser acessado anteriormente ao acolhimento institucional, como medida de proteção, sendo que a família acolhedora consegue respeitar a individualidade dessas crianças e adolescentes, dedicando um olhar responsável e cuidadoso. Ainda conforme o artigo 34 da nova lei da adoção, o acolhimento em família acolhedora tem prioridade sobre as outras modalidades. Portanto, neste seminário, no período da manhã, após a abertura oficial, nós teremos a mesa com experiência sobre o acolhimento institucional, o qual passou por processo de reordenamento nos últimos anos, e teremos o debate sobre as audiências concentradas. E ainda, no período da tarde, teremos a mesa que tratará sobre o acolhimento familiar e as experiências na sua implementação, bem como a apresentação e socialização das orientações produzidas pelo grupo de trabalho interinstitucional sobre o acolhimento de crianças e adolescentes. Ao final ainda do seminário, será lançado oficialmente o vídeo, as videoaulas, perdão, sobre o serviço de família acolhedora. Muito bem, para dar início, então, à solenidade de abertura deste evento, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a deputada estadual Marlene Fengler. Convidamos também, excelentíssimo senhor prefeito do município de Orleans e presidente da Federação Catarinense dos Municípios e Consórcios, a FECAM, Jorge Luiz Coque. Convidamos, excelentíssimo senhor juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Mauro César Ferrandin. Senhor coordenador do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Kleber Paes Alves. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, senhora secretária de Assistência Social do município de Florianópolis e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, o COEGEMAS, senhora Maria Cláudia Goulart. Convidamos para também compor o dispositivo de autoridades, senhora diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, senhora Larissa Crepaldi Dias Barreira. Neste ato, também representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado, João Batista Costa. E convidamos também o senhor conselheiro tutelar, representando a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, ACCT, Gilberto Ratec Jr. Nós ainda agradecemos imensamente a presença de todos vocês que estão aqui, das demais autoridades, prefeitos que se encontram. Nós os convidamos para fazer uso da palavra, neste momento, o conselheiro tutelar, senhor Gilberto Ratec Jr., representando a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero, em nome da Grazi, que é a presidente da CCT, pedir desculpas pela ausência dela, que, em razão de outros compromissos, já de agendas anteriores, não pôde estar aqui conosco, e ela gostaria muito, mas, infelizmente, não pôde estar presente, e pediu para eu estar aqui representando a Associação. Estar aqui em um seminário de acolhimento, de falar de acolhimento de crianças e adolescentes, é um misto de emoções. E eu já estou quebrando aqui protocolos, eu quero agradecer, em nome da CCT, cumprimentar todos os membros aqui da mesa, presente, em nome da deputada Marlene. Já estava... o pessoal já ia ligar comigo aqui depois. Isso é falta de experiência de estar em uma mesa assim. Mas estar em um seminário é um misto de emoções, porque, ao mesmo tempo que é importante, sim, formar, capacitar e estudar sobre o tema, ao mesmo tempo é algo que a gente não gostaria que existisse, acolher crianças e adolescentes. O ideal é que não precisasse. Mas a gente tem, e isso ocorre, muitas vezes, por violação dos direitos dentro do seio familiar, mas também por falha, muitas vezes, da sociedade e também, algumas outras vezes, do próprio Estado. Então, a gente precisa rever isso. E rever essas situações passa por alguns aspectos importantes. E um deles é a gente rever a cultura da casa como um ambiente seguro. A gente se propaga isso ao longo do tempo, que a residência é um ambiente seguro. Ocorre, por exemplo, que a própria diretoria da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina tem dados de que meninas de 5 a 14 anos, a maior violência que elas sofrem, entre todas as possíveis negligências psicológicas, é a violência sexual. E a violência, seja sexual ou todas as outras violências possíveis, em crianças e adolescentes, ocorre majoritariamente dentro do ambiente familiar. Então, isso é algo que precisa ser investido, precisa ser conversado, porque isso evita acolhimentos, a prevenção, a capacitação, a formação. E também a mudança de cultura. Uma outra situação também, e eu não posso deixar aqui de falar, porque é algo que há 32 anos já o ECA, é a questão do atendimento inicial do adolescente ao torneado e fracional. A gente não pode deixar de perder essa oportunidade aqui nesse momento. Só em Florianópolis, também dados do DIV, adolescentes e jovens de 14 a 19, porque a saúde trabalha até 19 anos, 11 desses adolescentes e jovens foram assassinados no nosso município. Esses adolescentes, muitas vezes, envolvidos com o tráfico. Então, assim, e que, na sua totalidade, quando são apreendidos por autoria de ato infracional, chega na delegacia, nas delegacias especializadas, não só aqui como em outras cidades, no nosso estado, não tem o atendimento do plantão interinstitucional, não são atendidos por uma psicóloga, não são atendidos por um assistente social, muitas vezes não tem o defensor público. Então, ou seja, muitas vezes, eles sequer depois participam daquela audiência inicial com o promotor ou com o magistrado. A gente precisa ver isso também, porque esse adolescente acaba indo para uma casa de acolhimento, sai dessa casa de acolhimento e não volta para o Poder Judiciário para a aplicação das medidas sócio-educativas. E, fora isso, o que foi feito por esse adolescente antes dele chegar nesse momento? Ele teve educação próxima de casa? Ele teve atividade extracurricular? As atividades contra turno escolar? Então, assim, o que está sendo feito por ele? Quais são hoje as atividades oferecidas para os nossos jovens, para as nossas crianças e adolescentes? E digo isso também, e aí para finalizar, porque nós estamos nessa casa legislativa, hoje, onde atualmente se fala, e vou até quebrar um pouquinho aqui, me perdoem, mas atualmente se fala de uma CPI de cunho ideológico, de cunho eleitoreiro, mas há tantos debates que a gente precisa efetivamente fazer e essa casa pode fazer. Então, estar nesse espaço, nessa casa, como papel de conselheiro tutelar, também é cobrar isso, é cobrar que a gente possa unir forças para fazer políticas públicas. E isso passa também pela valorização dos conselhos tutelares em cada município. Agradeço mais uma vez, peço desculpa por ter esquecido de cumprimentá-los, mas é uma fala rápida sobre, eu acho que, temas que envolvem, de alguma forma ou de outra, o nosso debate aqui de hoje. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Gilberto, pelas palavras. Ainda gostaríamos de convidar para fazer parte aqui do cerimonial de abertura, junto às autoridades, excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, doutor João Luiz de Carvalho Bottega. Obrigado. Uma palavra, neste momento, senhora secretária de Assistência Social do município de Florianópolis e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, senhora Maria Cláudia Goulart. Bom dia, bom dia a todos e todas, todas as pessoas aqui presentes. Hoje, Gilberto, eu confesso que eu faço isso muitas vezes, que tu fez, assim, essa questão do protocolo, porque, às vezes, a gente vem para uma mesa numa ânsia com tanta coisa para falar em tão pouco tempo e nervosos, e a gente acaba esquecendo dos protocolos, mas é super natural, te acolho, quero primeiro te cumprimentar, agradecer a presença, representando todos os conselhos tutelares, a Janice está aqui, faça a audiodescrição, que a gente também esquece do protocolo. Sou uma mulher de 39 anos, de pele branca, cabelos claros, visto um casaco xadrez e blusa preta. Então, queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, em especial a nossa deputada Marlene Fengler, que não têm poupado esforços para estar presente nas pautas que envolvem a criança e adolescente, assistência social, e sempre muito disponível para atender as nossas demandas. Cumprimentar, parabenizar, e, sobretudo, agradecer. Cumprimentar também os membros do judiciário, que estão presentes conosco, têm estado nas discussões, e são aqueles com quem a gente precisa ampliar os diálogos para melhorar as nossas capacidades de atendimento. Também o Jorge, presidente da FECAM, que apoia o Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, a Larissa, que está aqui, a Luciane, que tem uma atuação muito próxima dos gestores municipais de Santa Catarina. Falar de serviço de acolhimento é algo que está dentro da assistência social e a gente não está distante, porque é quem executa diretamente um dos serviços da alta complexidade. A gente tem pautado nos encontros do Coegema a importância da discussão da regionalização dos serviços. Também é nos SUAS o trabalho de prevenção. Nos CRAS, é na média, nos CREAS, que a gente vai trabalhar com as famílias para evitar esse, em última instância, o atendimento na alta complexidade. Mas também não dá para a gente deixar de falar quando houveram todas as falhas e na implantação de um sistema que ainda é muito jovem, como é o SUAS, ainda vive um momento de reordenamento. A gente não superou ainda a proposta de reordenamento, proposto há tantos anos atrás. Ainda há muitas dificuldades. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe da necessidade de atender todos os públicos num local só, mas como é difícil ter uma casa que atenda um bebezinho e um adolescente de 17 anos. É difícil convencer as entidades, é difícil para quem executa esse serviço próprio, é difícil para os profissionais, mas é necessário. Isso porque é necessário que a gente garanta que a casa tenha uma modalidade muito mais próxima de uma casa de família. Mas, como o Gilberto disse, nem sempre a família é protetora. E, muitas vezes, na urgência de se adequar às normas, a gente acaba fazendo com que esse serviço não seja tão protetor, tão adequado, quanto ele deveria ser. O que o Gilberto traz, que tem acontecido aqui em Florianópolis, e acredito que nas grandes cidades isso tenha se repercutido, é o grande número que tem engrandecido os registros de serviços de acolhimento, mas como uma transformação de medida de proteção para medidas de ato infracional. Embora a gente venha trabalhando para diminuir os números, em contraponto, eles vêm crescendo. Para que vocês entendam, hoje, quando um adolescente é abordado por um policial e ele está com um porte de arma, por exemplo, ele está com posse de drogas, ele é levado até a delegacia, chega lá na delegacia, é tentado um contato com os pais, ou não se consegue, porque é difícil, troca o chip toda hora, ou o pai não quer ir buscar mesmo. Diz, não, estou cansado, não quero mais, problema dele. O que acontece com esse adolescente? Ele é transformado em uma medida de proteção e ele é acolhido. Ele engrandece o número de serviços de acolhimento, ele não é acompanhado como ele deveria, a família muitas vezes não é atendida, e todo aquele contraponto, que é o fortalecimento dos vínculos familiares, recai sobre a assistência social. Aqui, por exemplo, a gente teve que criar um serviço de acolhimento totalmente preparado para atender esse tipo de público, porque esse jovem que chega em uma casa de acolhimento com criança que foi vítima de violência e está lá para ser protegido, coloca em risco, porque são perfis totalmente diferentes. A equipe que vai atender é totalmente diferente. Então, é algo que precisa ser urgentemente discutido com o judiciário e repensado para que a gente possa, de fato, cumprir o que a assistência social e o que o preconiza as orientações técnicas dos SUAS. Quero aqui também, para finalizar, destacar e trago como um modelo de referência, para que a gente possa discutir também o pós-acolhimento. A gente fala muito em serviço de república, mas, no nosso entendimento, nada mais é do que um outro serviço de acolhimento. Então, seria uma transferência. E aqui a gente tem experimentado uma modalidade, a gente conseguiu, por meio de uma lei, posteriormente de um decreto municipal, instituir o benefício desacolhimento. Ele visa o pagamento, são recursos municipais, durante seis meses, podendo ser prorrogado por até mais três, então, totalizando nove meses, com o salário mínimo, para que ele possa utilizar esse recurso para fins de moradia, que pode ser uma composição de aluguel, pode ser a compra do enxoval inicial para residir em uma outra moradia, às vezes, para iniciar em uma casa, ele precisa comprar um botijão de gás, uma geladeira. Então, esse recurso é planejado com a equipe técnica para que o adolescente possa, ao completar 18 anos, ter acesso a esse benefício. A ideia é desinstitucionalizar. A gente tem experimentado isso, divido com vocês, é uma modalidade diferenciada e de pós-acolhimento, e são caminhos da prevenção do serviço de acolhimento, do serviço de acolhimento, quando não necessário, mas também pensar no pós. Nós também instituímos, já faz um ano e pouco, o serviço de família acolhedora, a Vânia, no período da fala dela, vai trazer mais informações, mas também tem sido uma modalidade de família substitutiva que tem trazido excelentes resultados. Então, a gente vem caminhando, ainda com muitas dificuldades, há muito por fazer. E aí, parabenizar Janice, em nome da FECAM, porque, com o auditório lotado desse jeito, a gente vê que ainda é uma pauta tão importante que carece de espaços de discussão. Obrigado a vocês que vieram muito de tão longe para se dispor a discutir esse assunto aqui, encher essa casa e trazer informações, trocar ideias, aprender e também trazer experiências. Convido aos gestores municipais, trabalhadores e usuários, também acompanhar as reuniões do Coegemas. Nós temos na quarta-feira, quarta e quinta, em Urubici, e lá também nós discutimos a política de assistência, implantação, e, em especial, nós estamos focando a regionalização dos serviços. Muito obrigada, um ótimo evento a todos vocês. Nosso muito obrigado, secretária Maria Cláudia Goulart. Nós gostaríamos de lembrar a todas as autoridades da mesa para que façam sua audiodescrição, sempre antes do início da fala, visto que estamos também ao vivo no YouTube, e este vídeo ficará gravado lá também. E ainda solicitamos a compreensão de vocês, visto que temos aí duas mesas de debates durante essa manhã, para que as falas sejam também não tão extensas assim, para que a nossa programação siga conforme o planejado. Muito bem, convidamos neste momento, para fazer uso da palavra, o senhor coordenador do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Kleber Paes Alves. Sou. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com um bom dia. Me chamo Kleber, tenho 1,78m, estou de terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha. Um pouco de cabelo branco também. Neste momento, quero cumprimentar a nossa deputada Marlene Fengler, quero cumprimentar o presidente da FICAM, o prefeito Jorge, cumprimentar o promotor de justiça, o doutor João, cumprimentar o doutor Mauro, juiz corregedor, o Gilberto, da CCT, a secretária Maria Cláudia, e quero também cumprimentar a nossa colega Larissa, que neste ato representa o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, e também a nossa colega no Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente. Quero parabenizar aqui essa organização do evento. Uma manhã de segunda-feira reuni esse público. Isso é prova de que o tema é importante e de discussão para a nossa sociedade. Quero parabenizar aqui a todos os secretários municipais que estão aqui presentes neste momento, parabenizar a todos os CMDCAs, as equipes técnicas, e enquanto eu ouvi aqui a fala dos que me antecederam, eu fiquei pensando que, após a pandemia, estima-se que há mais ou menos 150 mil crianças órfãos no Brasil. Então, a gente vê que toda essa demanda, ela vai acabar aportando em algum lugar. Então, por isso que é importante esse momento, eu sempre penso que, quando participo de algum seminário, é um momento de reflexão, um momento de aprendizado, e um momento de compartilhamento de experiências. Porque tudo o que aprendemos aqui, como a gente sempre ouve, acaba lá no município. Então, nós, como conselhos estaduais, a gente está aqui no Estado. Mas essas demandas acontecem no dia a dia do município. Então, por isso que, quanto mais tivermos forças, quanto mais pessoas engajadas, e também não posso deixar de parabenizar também o trabalho do Ministério Público, que temos aqui representado alguns promotores, para que tudo aquilo que está na lei, alguém já disse que no Brasil há mais de 100 milhões de leis, então alguém tem que fiscalizar isso. Então, esse papel importante do Ministério Público, o qual também parabenizo. E desejar aqui a todos nós, aqueles que estão aqui presencialmente, também aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, que tenhamos um excelente dia de aprendizado, de compartilhar experiências, e que possamos voltar renovados e mais fortalecidos para desenvolvermos essas políticas nas nossas cidades. E o desejo também aqui do Conselho Estadual, o qual também a nossa coordenadora adjunta vai estar falando na sequência aqui no seminário. Nós estamos de portas abertas para ouvir as demandas, para discutir, porque eu também sempre penso, às vezes a gente discute muito, mas na efetividade, lá na prática, no dia a dia, quem precisa ser alcançado, não é alcançado. Então, que os nossos conhecimentos, eles não fiquem só na nossa mente, mas que eles possam fluir, possam se concretizar no dia a dia das crianças e do adolescente. Então, desejo aqui a todos um excelente seminário. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, neste momento, senhora diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Larissa Crepaldi Dias, neste ato também, representando o excelentíssimo senhor secretário, João Batista Costa. Bom dia a todos. Olá, meu nome é Larissa, sou uma mulher de porte médio, peso médio, branca, de cabelos castanhos. Primeiro, quero trazer um abraço aqui do secretário João Batista, que é um ativista dessa causa, ele é professor, ele vem desse chão de fábrica, mas ele precisou ser chamado na Casa Civil nesse momento aí de decisões do Executivo. Bom, queria cumprimentar aqui a Maristela, minha amiga, e a pessoa que mais me ensina todos os dias dentro dessa política pública. Eu falo que ela já não é... Ela já é uma ativista da causa, né, Kleber? A gente não tem mais adjetivo para dar. Ela foi do Conanda, e ela é uma pessoa que vive noite e dia, de noite, sem feriado, sem sábado, sem domingo, na busca de uma vida melhor para os nossos meninos e meninas. Queria cumprimentar ela e cumprimentar todas as mulheres presentes. Cumprimentar meu par aqui, o Kleber, que também é do Conselho, e faz um trabalho muito lindo, que todo mundo sabe que o trabalho não é remunerado, e a gente se dedica pela causa, pelos meninos e meninas. Vou comentar aqui todos os membros da mesa. Bom, nós, o Executivo, o Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, FECAM, e o Conselho da Criança e Adolescente, ou seja, nós somos todos os atores envolvidos na rede de proteção. Talvez eu tenha esquecido alguém aqui. Então, com certeza, quando a gente se reúne para discutir essa política e temas tão novos, inerentes, como a família acolhedora, a gente tem uma entrega melhor para a sociedade, uma entrega melhor dessa política. E é sabido que 40% dos acolhimentos se dão por dependência química dos pais ou responsáveis e 20% por violência doméstica. Então, a gente cai ali na fala da secretária Maria Cláudia, que eu queria parabenizar ela, que é realmente um raio-x desse diagnóstico. E aí a gente vem falar da importância também do serviço de fortalecimento dos vínculos que acontece nos municípios, nos CRAS, porque é muito mais fácil fortalecer do que fragilizar, unir do que romper. E também a fala da Maria Cláudia sobre o pós-acolhimento, esse gargalo que a gente fica entre esse ser humano, que ele deixa de ser adolescente, ele vira adulto, ele foi preparado, ele já vem de uma sequência de rompimento de vínculos, de violência de direitos e de violência. E quando a gente, às vezes, ali se pega dentro do conselho, ou com a Lu, minha amiga aqui de diretora de ciência social, falando sobre casos, sobre situações, a gente começa a ver que realmente o problema é estrutural, ele é muito mais antigo e profundo do que a gente acha. A mãe já sofria essa violência, a avó já sofria, a menina já integra essa família achando que essa violência é normal. Nós fazemos também o acompanhamento de um acolhimento institucional em casa de mulheres. E, assim, como a gente acaba vindo de uma realidade muito diferente, ou, às vezes, porque a gente procurou e saiu desse rito de violência, ou porque nós realmente tivemos a benção de ter uma família que não acontecia isso, a gente se olha e fala, é estrutural, é muito antigo, é de muitos anos, e, às vezes, como entrar. Então, assim, eu queria parabenizar aqui todos os assistentes sociais, porque eu acho que quem ali, com 18 anos ou mais, a maneira de falar, escolhe essa faculdade, tem minha admiração ao meu respeito, porque é alguém que já quer, por si, mudar o mundo, mudar a sua sociedade, mudar a sua história. Eu sempre falo isso para a Miriane, que é a nossa gerente da Política Pública, Criança, Adolescente e Juventude, porque, às vezes, você pega na escola, quer ser médico, quer ser advogado, quero passar no concurso. A pessoa pensa, lógico, é normal, em trazer um sustento para a sua família, em ter uma posição de destaque. Eu falo que quem quer assistente social já ganha minha admiração, porque, realmente, é alguém que já tem um espírito preparado para o bem, para o cooperativismo, para o terceiro setor, para a execução das políticas públicas. Então, eu queria deixar essa fala, acho que a gente avança muito, parabenizar a FECAM, a pessoa da Janice, que, realmente, numa segunda-feira, com frio, esse auditório está lotado, é porque aqui todo mundo está comprometido com o artigo 227 da Constituição, com a prioridade absoluta, que é a criança e o adolescente. Muito obrigada. Muito bem, senhoras e senhores. Nós ainda gostaríamos de registrar aqui e agradecer a presença do excelentíssimo senhor prefeito de Campos Novos, Gilmar Marco Pereira. Obrigado pela presença também, da senhora Cici Blind, diretora executiva da FECAM. Ainda agradecemos e registramos também a presença do senhor secretário executivo da MESC, senhor Francisco Dielo. Obrigado pela presença. Para fazer uso da palavra, neste momento, nós convidamos o excelentíssimo senhor promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, doutor João Luiz de Carvalho Bottega. Bom, bom dia a todas e todos. Eu sou o João, promotor de justiça, sou um homem branco, cabelos escuros, estou com óculos arredondado, estou de terno e gravata, um terno azul, camisa azul e uma gravata azul. Bom, queria cumprimentar a deputada Marlene, cumprimentar o prefeito Jorge, em seus nomes cumprimentar a todas as autoridades aqui presentes, a todos os meus queridos amigos e amigas que estão aqui neste dia, revendo muitos rostos conhecidos, o que me deixa muito feliz. Vou ser muito breve, porque depois da tarde tenho mais um tempo de fala com o Janice, e depois mais um tempo de fala com o Ana Soraya, então, vou ter bastante tempo para falar com vocês. Mas, só nessa introdução, nessa fala inicial, já se percebe o quão complexa é essa discussão, o quão... quantos temas já perpassaram a fala de todos os colegas que me antecederam aqui, de regionalização, de prevenção, de mudança de cultura, de problemas estruturais, e, por isso, é tão importante, nós estamos no momento de revisão, Mara Estela, do nosso Plano Nacional de Convenção Familiar e Comunitária, e esse é um momento muito importante de reflexão, de discussão, de aprofundamento, para que a gente possa, de fato, não só mudar as estruturas, que é muito importante, quando a gente olha para a realidade do Brasil, nós temos ainda muitas dificuldades de implementar os serviços sócio-assistenciais num processo de desfinanciamento, do subfinanciamento dos SUAS, na dificuldade da implementação da regionalização, na dificuldade do avanço da família acolhedora, mas, além da mudança de estrutura, temos também um desafio de mudança de mentalidade, mudança de mentalidade e de reconhecer a criança e o adolescente como um sujeito de direitos, não importa se ele cometeu o ato infracional, se ele é adolescente de conflito com a lei, ele merece proteção como qualquer outra criança ou como qualquer outro adolescente, e o serviço de acolhimento, como a UTI dos SUAS, tem a obrigação de recebê-lo, a obrigação de cuidá-lo, a obrigação de protegê-lo, não por caridade, não porque nós queremos fazer um gesto de amor, mas porque somos profissionais técnicos, temos um compromisso ético-político com essas crianças e adolescentes que merecem proteção integral. Não é proteção parcial, não é proteção só na metade, é proteção integral. E, por isso, nós estamos aqui, porque nós somos técnicos, profissionais, e precisamos nos capacitar, porque nós podemos fazer isso com amor, acho que todos aqui fazem, mas não fazemos apenas por amor, nós fazemos porque temos responsabilidade política, responsabilidade técnica, responsabilidade profissional. Esse é um trabalho que é de todos nós, do sistema de garantia de direitos, não é apenas do SUAS, não é apenas do Ministério Público, não é apenas do Conselho Tutelar, é de todos nós. Somente se nós trabalharmos com essa perspectiva de mudança de cultura, com essa perspectiva de mudança de estruturas, é que nós vamos, de fato, conseguir implementar essa promessa que tem 32 anos, 32 anos de estatuto, talvez seja mais velho do que muitas pessoas que estão aqui, certamente mais velho do que as crianças e adolescentes que atendemos, e, ainda assim, continuem engatinhando nesse país, continuem com muitas dificuldades de se implementar. Mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui mais preparados, vamos sair daqui mais capacitados, mais habilitados, e com mais vontade de fazer mais e melhor, porque é isso que nós precisamos na nossa sociedade, é isso que as crianças e adolescentes esperam de nós. Obrigado, um bom evento para todos nós, e volto à tarde para conversar um pouquinho mais com vocês. Um grande abraço. Obrigado. Faz uso da palavra, neste momento, excelentíssimo senhor juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Mauro Ferrandin. Obrigado, bom dia a todos e todas. Eu sou homem branco, grisalho, 51 anos, também estou trajando um terno preto, camisa branca e garavata com... Em nome e cumprimentando a deputada estadual, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, quero cumprimentar a toda a mesa e a todas as autoridades presentes, e muito brevemente dizer que a sensação de estar aqui todo mundo junto é aquela que deve permear a sensação de estar todos juntos num acolhimento, num abrigamento, numa instituição. A COVID, a pandemia, separou todo mundo. Esta talvez deve ser a primeira grande reunião de vocês depois de algum tempo. Imagine os nossos adolescentes, as nossas crianças que estão abrigadas, acolhidas e distante das pessoas que podem fazer a diferença por elas. Nós vamos falar daqui a um pouco mais sobre audiências concentradas. E, desde logo, gostaria de plantar uma semente. esqueçam da audiência como aquela que vocês conhecem, uma audiência no fórum com o juiz de terno e gravata, com o promotor de terno e gravata, para tratar de um objeto ou de um processo que se refere a uma pessoa. As audiências concentradas não são isso. Depois a gente vai ver que a audiência concentrada é outra coisa. É isso aqui. É a reunião de pessoas, diversas pessoas, em torno de uma outra pessoa, que pode falar também, que deve falar também. E isso tem que ser remarcado à exaustão neste momento, nesta quadra histórica. Nós precisamos largar de mão a nossa capacidade técnica e entregar para aquele adolescente, para aquele jovem, a nossa capacidade emocional. Nós sabemos, aqui dentro, nós sabemos o que é ser uma criança e adolescente acolhido, abrigado, sem os seus direitos observados. Aqui nós não precisamos mudar mentalidades. Aqui nós temos a mentalidade que precisa ter. Nós reconhecemos essas pessoas com necessidades, mas também precisamos reconhecer suas potencialidades. Eu tenho, nesses últimos seis meses, desempenhado um papel na Corridoria Geral de Justiça. É a primeira vez que estou no tribunal, tenho 25 anos de magistratura. Fiz um mestrado e um doutorado, e o mestrado foi exatamente na área da infância e juventude. E lá naquela época me lembro de discutir esses temas com esta ênfase de mudança de mentalidade. Com todo o respeito àqueles que insistem nesta ideia, eu acho que a gente precisa dar um passo além. Alguém falou aqui na mesa que nós somos atores. Sim, nós somos atores, mas precisamos estar na cena, não dirigir a cena. Quando eu digo isso, e eu digo isso muito pelo Poder Judiciário, e vou falar a partir do visão do juiz, e do juiz que não faz isso, e que precisa fazer. Nós precisamos trazer as instituições, e vocês aqui fazem muito mais isso do que nós. Hoje estou aqui para aprender com vocês como fazer isso. Como estar na cena e não só ver a cena, como participar da cena, e aquela cena que eu estou falando é a cena da vida de uma criança individualizada, que tem o seu direito à voz, que tem o seu direito à vez, que tem o seu direito a saber resolver os problemas. Muito brevemente aqui, foi dito que a gente precisa entender que tem que lidar com os problemas, e nós aqui não temos problemas. Eu discordo, com todo o respeito eu discordo. Todos nós aqui temos muito problema. Não só hoje, como vamos ter problema o resto da vida. A nossa diferença é que talvez a gente consiga resolver melhor os nossos problemas. Por isso estamos aqui, não estamos presos nem acolhidos. A vida é uma vida de conflitos. Preparar para superar o conflito é a nossa missão. E a nossa missão específica é preparar crianças e adolescentes que estão em conflito, envolvidos diretamente no conflito, quando autonomamente cometem o delito, ou colocados no conflito, quando a família, por alguma razão, os colocou nessa condição, a fazer sair dele e a entender que ele pode, sozinho, com a nossa ajuda, se preparar para enfrentar a vida que é uma vida de conflitos e problemas. Se a gente continuar oferecendo uma terra maravilhosa, sem conflitos para o jovem, nós vamos naufragar copiosamente. Nós precisamos oferecer a realidade, a responsabilidade. E as audiências concentradas exigem não só estabelecer essa responsabilidade dele, mas também assumir a nossa responsabilidade, principalmente do ponto de vista do Poder Judiciário. E eu digo isso citando duas coisas que me chamam muito a atenção nessas cinco ou seis visitas que eu já fiz em acolhimentos ou em instituições. Por exemplo, as adoções. Nós temos diversas crianças ou adolescentes devolvidos. Eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo entender a devolução de uma criança. Nós falhamos. Nós falhamos. Porque não preparamos bem a família, não preparamos bem a criança, não analisamos bem o caso, copiamos e colamos nossos pareceres, laudos ou decisões. Porque não pode ter havido uma adoção e uma devolução. Me desculpem o tom da fala, mas é uma fala de responsabilidade muito mais do Poder Judiciário e nós, dois juízes, enquanto atores dessa cena, porém distanciados dessa cena, que eu quero aprender a recuperar com vocês, quero participar dessa recuperação com vocês e nos eventos que irão acontecer no Poder Judiciário, que depois nós falaremos, implementar isso e consitar o juiz a fazer isso. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, faz uso da palavra neste momento o excelentíssimo senhor prefeito do município de Ordeans e presidente da Federação Catarinense dos Municípios e Consórcios, a FECAM, Jorge Luiz Coque. Na verdade, a FECAM é a Federação Catarinense dos Municípios. Estamos aqui com a Janice, parabéns, Janice. A semana passada, no momento rico, os conselhos tutelares lá em Bonero Camboriú, 32 anos, falaram aqui na mesa do Estatuto da Criança e Adolescente. E hoje, novamente, aqui agora com vários atores, secretários, serviço social da nossa prefeitura. Se o nosso prefeito tivesse sentado ao lado de vocês aqui até o final do dia, vocês iam cutucar muito. Está vendo, prefeito? Está vendo, prefeito? Semana passada, eu saí lá da... Eu saí lá do conselho tutelar e a gente percebe a desestrutura de vários conselhos. O prefeito está aqui. Ah, falta viatura, falta equipamento, falta computador, falta agente, falta salário. Hoje, no final do dia, nós vamos sair daqui da mesma maneira. Mas, na verdade, a política pública é isso. Ela foi feita, tem que ser efetivada. E quem efetiva é o município. Acabei de falar que a minha secretária aqui agora, quer ver uma coisa? A Tati está lá em Olhens agora e eu perguntei para ela quanto é que nós pagamos o SEAC. O SEAC é o nosso consórcio lá na região de Braço Norte, Olhens, nós somos lá em 12 municípios. Nós pagamos 25 mil por mês, 300 mil por ano. Tem 17 internados hoje, três de Olhens. Então, na verdade, para suportar, para aguentar esse direito dessas crianças que não estão onde estão, estão lá no nosso consórcio, mas custa, custa e custa muito. Ah, mas custa muito em dinheiro, mas não custa nada para cuidar de uma criança, um adolescente na vida. E, na verdade, sempre ao município, tudo que se fala aqui, tudo que se fala em direito, tudo que se fala em efetivação, é lá na prefeitura que vai acontecer. Semana retrasada, o Congresso deu piso nacional de professores, piso nacional de enfermeiros, piso nacional de farmacêuticos, piso nacional dos Guarins e piso nacional da série de enfermagem, tudo é o município que vai pagar. Mas não tem jeito. Eu sou delegado de carreira há 30 anos, eu entendo, nós temos 166 municípios com menos de 10 mil habitantes e tem muito prefeito com dificuldade, até mesmo no conhecimento das leis, e não é fácil administrar os municípios. Mas, se o prefeito, na verdade, todas as vezes que nós acessamos aqui era para trazer o prefeito para entender o que é que é efetivar um serviço e por que o prefeito tem que cada vez mais ser cobrado. Eu sou cobrado, eu tenho que dar o jeito, porque eu até entendo de lei, eu sempre digo isso, quando a gente é uma função jurídica, eu até entendo de lei e eu sou obrigado a ter que cumprir, porque tem o Ministério Público, o promotor e o juizado estão lá batendo na porta fazendo a nossa cobrança. Mas a gente fica feliz, já disse, parabéns, parabéns mais uma vez, o teu trabalho, a FECAM, ela serve exatamente para isso, de entregar o serviço para vocês, entregar o serviço para os municípios, assista a nossa diretora, então fico feliz. Semana passada, conselheiros e hoje, esse grupo aqui de pessoas trabalhando com o social. Felicidade para todos vocês, eu não tenho dúvida nenhuma, cutuque o prefeito que ele tem que dar o jeito, se não tiver, ele vai ter que buscar dinheiro não sei aonde, mas que a responsabilidade dele no município é. Forte abraço. Nosso muito obrigado, presidente da FECAM, prefeito Jorge Koch, faz uso da palavra neste momento, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, aqui na Assembleia Legislativa, deputada estadual Marlene Fengler. Bom dia a todas as pessoas presentes nessa manhã tão importante aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou Marlene Fengler, deputada estadual, sou uma mulher de 54 anos, clara, cabelos brancos, mas estão pintados, então não aparecem, encaracolados e presos, então também não aparecem, e com um casaco rosa. Eu quero cumprimentar todos os componentes aqui da mesa, Maria Cláudia, em nome dela, cumprimento todas as mulheres, que aqui hoje são maioria, é bom ver tantas mulheres presentes num evento tão importante, e quase sempre são maioria nessas políticas públicas, na área de desenvolvimento social. Cumprimentar o doutor João Bottega, um grande parceiro, um grande professor. Eu sou presidente da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente, desde o ano passado, e, sem dúvida nenhuma, doutor João, o senhor foi, já me ensinou muito, como todos, mas é um grande defensor das garantias e direitos das crianças e dos adolescentes. Parabéns pelo seu trabalho. Gilberto também, tivemos já várias conversas, muitos aprendizados também, da importância dos profissionais que fazem esse trabalho tão importante para também garantir os direitos da Criança e Adolescente. O doutor Mauro, que eu conheço hoje, gostei muito da sua fala, acho que é muito pertinente, muito moderno, acho que é uma visão muito atual do que se tem que fazer, das mudanças que a gente precisa garantir, a partir do judiciário, inclusive, como o senhor mesmo reconheceu, para que esses direitos e garantias sejam efetivados. Também, nosso prefeito, Jorge, presidente da FECAM, uma fala muito importante, eu quero aqui parabenizar o Gilmar, não vi onde é que ele está, o prefeito? Bom dia, prefeito. Que bom que o senhor veio aqui hoje, quem sabe nas próximas, não é, prefeito? A gente tenha outros aqui acompanhando os profissionais para entender a dimensão dos desafios que vocês têm diariamente. Eu imagino que, nem imagino, na verdade, só vocês que trabalham no dia a dia que sabem como é difícil e como é desafiador colocar em prática e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, quando a gente vê um prefeito presente, a gente vê que ele é interessado e quer fazer a sua parte. Parabéns. Quero também cumprimentar o Kleber, do Conselho, dos Direitos, também, parabéns pela sua fala, e a Larissa, também, da Secretaria, também muito importante a sua presença aqui hoje, de todos vocês, mas fazer também uma menção muito especial para a Janice. Cadê a Janice? A Janice é uma pessoa muito especial e que foi outra, ela saiu, mas é outra pessoa que me... Cadê? Ah, está aí, Janice. Quando eu me aperto, porque é o primeiro ano que eu estou à frente da comissão também, ela é uma pessoa a quem eu me dirijo e peço ajuda, porque, na verdade, já falaram aqui que a fala tem que ser curta, mas eu acho que é muito importante, em nome da Assembleia Legislativa e da Comissão de Direitos da Criança e Adolescente, parabenizar vocês por estarem aqui hoje. Vocês estão... Vocês têm uma responsabilidade tão grande, talvez a mais importante de todas, porque vocês estão cuidando da vida, do futuro, dessas crianças e adolescentes que não têm mais a quem recorrer, ou têm muito poucas pessoas a quem recorrer. Então, vocês representam o que, efetivamente, uma criança e um adolescente têm como um laço ou como uma possibilidade de ter um futuro, de ter uma vida encarando os desafios, como disse o doutor Mauro, a gente tem que encarar os fatos, mas ter esse suporte que vocês têm a missão de garantir. Compartilhar informações, compartilhar experiências, construir soluções, soluções não, construir caminhos. Talvez a Assembleia tenha, possa ter ou tenha, esteja dando aqui hoje a sua participação nesse sentido, de ser um articulador, de ser um fomentador, junto com a FECAM, junto aos demais órgãos responsáveis, para essa construção. Porque não se tem uma receita pronta, não existe receita pronta para isso, mas existem leis, existem as garantias que estão previstas no ECA, que estão previstas na nossa Constituição, e que nós temos a responsabilidade de garantir. Então, parabéns por estarem aqui hoje, parabéns por serem comprometidos com o nosso presente, mas também com o nosso futuro, com o futuro do nosso país, com o futuro dessas crianças e adolescentes, que precisam de todos nós. E se cada um de nós fizesse a sua parte, porque não é uma solução só do judiciário, não é uma solução do legislativo, nem do executivo, é uma solução de todos nós, que todos nós temos que fazer a nossa parte. Então, parabéns mais uma vez a todos vocês por estarem aqui, e que tenhamos um dia muito produtivo, que possamos sair daqui, com, talvez, não, obviamente, com soluções, porque essas nós temos que construir ao longo do tempo. São mudanças de cultura, como foi falado aqui, fortalecimento de estruturas, e uma série de desafios. Mas eu acho que mais comprometidos ainda do que vocês já são, mas todos nós também, mais comprometidos com a causa, e comprometidos em encontrar caminhos, e fazer a nossa parte cada vez melhor, para garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam efetivamente garantidos pela rede de proteção. Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, excelentíssima senhora deputada Marlene Fengler, e aproveitamos para agradecer a todas as autoridades da mesa. Vocês, por favor, podem tomar em seus assentos junto à plenária para darmos início a primeira palestra da manhã. Muito bem, senhoras e senhores, daremos continuidade às nossas atividades da manhã com a primeira palestra, o tema Acolhimento Institucional, Reordenamento e Metodologias. Para coordenar os trabalhos desta mesa, nós convidamos a senhora Maíra Ribeiro Melo, gerente da Alta Complexidade da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina. E para palestrar, nós convidamos a senhora Maristela Sizeschi, coordenadora adjunta do SEDICA. E também a senhora Vânia Guareschi, solto assistente social e assessora em políticas públicas da Grande Florianópolis. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Sejam muito bem-vindos. Um tema tão caro para todos nós que trabalhamos com criança e adolescente. É maravilhoso ver esse auditório cheio. Vamos aqui, estou aqui, gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui do lado dessas duas profissionais maravilhosas, super comprometidas, duas feras do tema. E eu aqui junto, fico muito lisonjeada. Obrigada, Janice, por essa oportunidade. Antes de tudo, eu queria só lembrar que é importantíssimo a gente ver a assistência social como uma prevenção, uma política de prevenção. Não adianta a gente ter uma educação de qualidade, forte, com muito investimento. Se a criança de noite passou fome, não conseguiu comer nada, se passou frio porque não tinha uma cobertinha para dormir, viu o pai agredindo a mãe, ela não vai conseguir chegar lá no colégio com a cabecinha tranquila, leve, para poder ter aula e aprender. E aí entra a gente com a prevenção. Da mesma forma, na saúde, não adianta nada ter uma política de proteção básica em saúde, com o postinho funcionando, e a criancinha sempre com o pé descalço, sem casaco, ela vai estar sempre demandando a política da saúde. A gente é a primeira política, é importante que a gente comece a pensar nessa política como a primeira de todas. E falaram aqui na mudança de mentalidade, eu acho que essa é a primeira mudança de mentalidade que a gente tem que ter. Antes de a gente conseguir proteger a criança e o adolescente, a gente só vai conseguir fazer isso por meio de uma política pública de assistência social que seja forte, que tenha investimento. Então, todos os políticos aqui, todo mundo, sistema de garantia de direito, nós, os técnicos, a gente precisa começar a pensar e a lutar por esses investimentos para toda a política de assistência. Vamos falar, né, Vânia, sobre o reordenamento. Eu estou aqui nesse momento com a Maristela, que é coordenadora adjunta do Sédica, e a Vânia, que é Vânia Guarese, que é assistente social e assessora em políticas públicas da Grande Florianópolis, da Grande Florianópolis. O reordenamento, ele veio, né, a partir do ano de 2013, com a resolução 23 do Conselho Nacional da Assistência Social. Depois, ele foi também debatido e pactuado na CIT, na Comissão Intergestores Tripartite, e depois também veio ser pactuado aqui na nossa CIB, né, da Assistência Social do Estado de Santa Catarina. O ordenamento, o reordenamento, ele foi pensado, né, como uma... ou o reordenamento, essa resolução lá atrás, ou o reordenamento ou a expansão do serviço, né. Houve um recurso, um cofinanciamento federal, e ele foi para os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, e adultos e famílias. Então, passo aqui a palavra primeiro para a Maristela, que vai fazer um pouco de história, né, Maristela? Obrigada. Bom dia. Eu vou pedir para ficar de pé, falar, eu creio que aqui, um pouquinho melhor. Eu sou Maristela Siseski, coordenadora de junta do Sédica, estou vestindo uma jaqueta vermelha, uma camisa azul. Sou uma mulher branca, alta de 1,78m, e cabelos brancos. Eu quero fazer uma saudação especial aqui à minha colega Belby Tencourt, que faz parte do Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, e uma percussora junto conosco no trabalho. Hoje ela não está na coalizão, e também fazemos parte da coalizão, do qual eu vi os exemplares aqui, do qual a gente tem trabalhado fortemente para o reordenamento, para o acolhimento familiar, seja ele na forma de guarda, na forma de família acolhedora, na forma que proteja os meninos e as meninas. Agradecer imensamente aqui a participação de todos vocês, vendo este momento aqui, este pleno cheio, eu creio que a gente pode acreditar numa sociedade mais justa, fraterna e solidária. E que os meninos e meninas possam correr nas praças e que nós possamos encontrar e nos encontrarmos no futuro com uma sociedade onde a proteção e a garantia sejam realmente... Nós celebramos recentemente, no dia 13, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seus 32 anos, e ele ainda não está efetivado. Infelizmente, nós continuamos... Aí vou usar uma menção da minha colega em missão na África, que é a irmã Teresinha. Ela dizia, nós estamos a pé e atrasados. E nós continuamos aqui ainda um pouquinho a pé e atrasados. Bom, trazendo um pouquinho do contexto nacional, eu trouxe ali uma contextualização dos direitos da criança, lembrando a política do bem-estar do menor. Aquela política onde o juiz, aí como disse o juiz corregedor, que nós não podemos mais ter aquelas audiências. E eu participei, quando gestora pública, de algumas audiências, que eu saía de lá mais arrasada do que eu entrava, tentando entender como aqueles meninos e meninas se sentiam diante de algumas situações. E nós precisamos avançar. Então, eu trouxe ali uma figura do autoritarismo, da negação de direitos e do controle social das crianças pobres, que ainda tem. Nós não podemos... E aí nós temos aí uma revolução nos anos 80, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, não tínhamos Instagram, não tínhamos nada. E nós tivemos um milhão e meio de assinaturas, graças a pessoas que se mobilizaram como a pastoral da criança, do qual eu represento, pastoral do menor movimento nacional de meninos e meninas de rua, dentre outros atores do sistema, que mobilizaram um milhão e meio de assinaturas para que a gente tivesse na Constituição Federal aquele artigo que a Larissa falou, o 227. E nós precisamos seguir com isso. Esses novos paradigmas trouxeram crianças e adolescentes sujeitos de direitos exigíveis. Ou seja, nós não podemos ficar achando como o prefeito falou, o prefeito precisa fazer. E nós precisamos realmente fazer a proteção dos meninos e meninas. E aí eu vou pedir desculpa e discordar um pouco do juiz corredor, quando ele disse, às vezes a família viola, ou a família e o Estado também violam. E muito, 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 quando não garantem a proteção daquela família para que ela possa fazer a garantia do seu menino e da sua menina. Hoje nós temos aí um novo paradigma, a prioridade absoluta, a proteção integral e o garantismo da democracia participativa. Tudo isso garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tivemos o privilégio de o Brasil ser protagonista, porém, 32 anos depois, não conseguimos ser eficazes, eficientes e efetivos. Estudos reseados mundialmente, e aqui eu digo, nós sabemos aqui que nós temos os estudos dos órfãos da Romênia, que diz que meninos e meninas que têm uma convivência saudável, têm um desenvolvimento melhor. E nós temos aqui, e aí a Abel sabe muito mais do que a minha pessoa, porque ela conviveu diretamente com os pesquisadores, em alguns momentos, com o Mike, com todos eles. Então, nós sabemos que o que comprovou essas pesquisas? que o acolhimento institucional, ele não é bom como tantos falavam. E uma vez, eu estava com Vanderlino Nogueira, do qual eu tenho muito orgulho de ter sido amiga e colega dele de luta, de missão, na defesa e proteção dos meninos e meninas, Vanderlino Nogueira, que foi promotor de justiça, e nós temos grandes promotores de justiça pelo Brasil, e ele sempre dizia que a proteção do menino, ela precisa estar à frente da lei e à frente de todo o sistema. E, nesse sentido, nós vamos lembrar aqui que a pesquisa dos órfãos da Romênia diz que crianças que viviam em grandes instituições sofriam atraso de desenvolvimento motor equivalente a um terço do que é esperado para a sua idade. Ou seja, o menino, no acolhimento institucional, ele perde quatro meses para cada um ano de acolhimento. E nós temos aqui em Santa Catarina e no Brasil muitos exemplos disso, de meninos e meninas que, ao sair do acolhimento, estavam com o diagnóstico que tinham, e nada contra, frequentar a pai. Eu tenho um irmão com deficiência, e que a criança precisaria frequentar a pai porque o diagnóstico dela era de autismo. E aí a menina foi para a família, e aí na família, voltou para a família, e a família conseguiu se auto-superar porque o Estado ajudou também, a garantia, aquela violação que um dia ele ajudou a fazer. E a menina hoje está no colégio e tem altas notas. Outro dia até mandei para a promotora de justiça, a nota daquela menina que foi considerada com autismo. E aí ela me colocou, pois é, o acolhimento fez isso. Então, nós precisamos, crianças institucionalizadas estão mais propensas a terem prejuízos. Então, precisamos crescer nessa dimensão. As crianças, convivência institucional foram apontadas também com QI significativamente mais baixo. Foram identificadas danos maiores no desenvolvimento. Crianças que também entraram em instituição precoce. Ou seja, uma criança, uma criança na sua primeira infância e nós sabemos, nós temos o marco legal da primeira infância, nós temos outros estudos da The Lancet que tem grandes estudos e pesquisas que traz o que ocorre para uma criança na sua primeira infância que ela vai a uma instituição, como é que ela perde parte de sua vida. Então, nós precisamos também ter esta dimensão do cuidado da primeira infância. são os mil dias que nós, a Pastoral da Criança, defendemos fortemente para que nós, as crianças, tenham a sua garantia da sua política pública de saúde, educação, assistência social e demais políticas afetas. Bom, aqui eu trouxe uma foto de três crianças. As três crianças têm quatro anos de idade. o mais alto nunca teve problema de desnutrição, de amor, de afeto e não lhe faltaram estímulos. Essa é a Fabiola, doutora médica, ela trabalha na Venezuela, mas ela também trabalha em outros países. As duas mais baixas são gêmeas, têm quatro anos e a partir dos seis começaram a apresentar desnutrição, abandono, foram deixadas em casas diferentes por falta de políticas públicas e, por fim, a institucionalização. Estudos apontam as consequências da desnutrição, do abandono e a falta de estímulo e amor. E o que ocorre? O outro não faltou. Então, até o crescimento físico, aqui, vocês imaginem o mental e o psicológico. Amparados em pesquisas, em estudos, surgiram programas, projetos, serviços, planos, com o objetivo de facilitar a convivência. E aí, o doutor João, ele falou aqui que nós estamos em processo, o movimento nacional, junto com alguns ministérios e alguns outros, o CNJ e outros mais, estamos em processo de reavaliação do plano nacional para que a gente apresente novamente para a sociedade, para que possamos validar juntos e priorizar o menino e a menina. As fotos sempre são de momentos, aqui foi o momento, essa é uma promotora de justiça que estava numa visita a uma comunidade indígena. Bom, temos ali, então, as orientações técnicas que eu falei aqui, que amparados em pesquisas. Tivemos aí, então, orientação técnica, o plano nacional, como bem disse o doutor João, que estamos em reavaliação. Tivemos ali o marco legal da primeira infância que garante lá a segurança para que o menino e a menina tenham a prioridade de não serem acolhidos institucionalmente, preferencialmente, lá diz, numa família acolhedora. E aí eu trago aqui esse o direito do menino e da menina a família. Que daí eu trago aqui nossas queridas Marta Santos Paz e a Rosa Maria Ortiz, que já esteve aqui em Santa Catarina, em alguns municípios, falando, inclusive, com a Bel sobre esse documento, sobre o direito do menino e da menina ter a sua convivência familiar e comunitária. E se a violação ocorrer dentro da família ou o Estado não conseguir garantir esta proteção e ele for levado ao acolhimento, a preferência que seja o acolhimento familiar. Esse documento, ele está na internet, estão ali os dados dele para ser buscado. Então, lembro sempre de Rosa e de Marta Santos, que são maravilhosas. E, recentemente, no ano de 2021, o Comitê de Direitos da Criança das Nações Unidas realizou uma discussão geral sobre os direitos da criança, do adolescente e cuidados alternativos. Então, nós precisamos também, os pontos que foram abordados foram a nomenclatura, o investimento na família de origem. e aqui trouxe a foto do Vanderlino, promotor de justiça, que foi membro do Comitê da Criança da ONU e que muito puxou essa discussão. Hoje, já Vanderlino é falecido, estava na Bahia, e ele muito fortemente buscou essa discussão. E nós precisamos continuar o legado destes que deixaram nos aqui uma trajetória de vida que foi a defesa e proteção de meninos e meninas dentro das suas famílias, dentro das suas comunidades. E, só um pouquinho histórico aqui, a história brasileira, há mais de 500 anos, é a cultura da institucionalização. E, às vezes, eu ficava triste em ouvir assim, ai, você está convidada a receber o convite para a inauguração de um abrigo que a gente vai construir na nossa cidade. Isso, para mim, é fracasso nos dias de hoje. Nós já avançamos, nós estamos lá na frente, constrói CRAS, constrói CREAS, constrói serviço de fortalecimento de vínculos para que essas famílias sejam protegidas e o Estado esteja lá onde elas precisam. E aí que nós tivemos, então, o confinamento de grandes instituições com o objetivo de tirar do abandono, proteger e, claro, controlar. E o afastamento da família longa, onde a sede da pastoral da criança, hoje, eu sempre brinco, graças aos encantados, que é os encantados dos povos originários, nós temos lá, era um grande abrigo o Lar Lafion. Hoje, é a pastoral da criança que trabalha lá dentro e nós pensamos que precisamos crescer e outros acolhimentos institucionais grandes que a gente sabe que foram sendo fechados. sendo assim, o acolhimento familiar passa, a partir do século XX, a ser alternativas de antigas práticas à institucionalização, ou seja, são antigas práticas. Temos ali as grandes... Vou passar aqui. Então, efeitos da institucionalização, profandade, permanência em instituições, crianças apresentavam dificuldades, ou seja, apresentavam dificuldades também depois de adulto. Temos aqui as crianças brincando, correndo. A modalidade formal de acolhimento familiar, ela traz essa dimensão para meninos e meninas, um ciclo, uma maturação da sua inteligência, da sua goognição e traz um desenvolvimento infantil. E o Estado deve preconizar, priorizar e garantir o convívio familiar. As famílias precisam de ajuda também de outras pessoas, da comunidade, dos movimentos, das pastorais, dos amigos, da família, e não aquele denuncismo. Faz uns 15 dias uma pessoa me ligou e me falou assim, você tem o telefone do conselho tutelar de tal cidade porque eu preciso ver, porque os pais estão lá brigando e eu sou tia, irmã do rapaz e eu preciso que o conselho vá lá dar susto. Bom, primeiro, o conselho não é fantasma. Falei, a senhora, se a senhora não tem capacidade de ir lá conversar, a senhora pega um lençol, preferencialmente branco, corta dois olhinhos, põe e vai lá a senhora dar o susto. Simples assim, não é conselho tutelar para ir dar susto, a família precisa do autocuidado das pessoas da família, precisa do ambiente favorável e não cabe somente as famílias, precisam de orientação, da assistência, de tudo. A sociedade em geral cobra de quem? Da família, mas o Estado não constrói às vezes oportunidades para que a família viva em condições dignas. o Estado precisa garantir. Bom, aqui um pouco o cenário brasileiro que depois vai ser apresentado por os demais colegas, nós temos aí unidades de acolhimento, acolhimento familiar, isso a gente fez na coalizão. E aqui nós temos no Brasil então 5%, nós precisamos a proposta ali é que nós cheguemos a 20% de acolhimento familiar, estamos com 5%. Então, ela já me disse que está encerrada a minha fala, queria dizer para vocês que nós precisamos que os meninos e meninas encontrem em nós que trabalhamos, que buscamos e que lutamos por uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, encontrem em nós também um porto seguro, que nós possamos lutar por eles e acima de tudo com eles, trazê-los junto conosco, ouvi-los, não na forma de inquirição, mas na forma amigável de proteção e garantia de direitos. Muito, muito obrigado. Eu só me esqueci de falar uma coisinha no início, como a gente começou com uma meia horinha de atraso, a gente pede que todo mundo fique até o final, mais uma meia horinha, meio de e-mail e por aí, tá? Obrigada. Passo a palavra agora para a Vânia para falar sobre o reordenamento. Pessoal, bom dia. Bom dia. Um prazer enorme estar aqui participando desse evento. É um momento muito importante. Vou falar de um tema que eu acho que é fundamental, que é o reordenamento dos serviços de acolhimento, um desafio que não se esgotou a partir de 2013 até 2017, que era o período previsto para concluir o reordenamento. A gente vai ver que tem várias práticas que ainda estão presentes nas nossas atividades. Isso nos preocupa mas a gente sabe também que o reordenamento é um processo. Não é fácil mudar aqueles dois mil e tantas instituições para uma prática nova de acolhimento familiar, sabendo que a institucionalização ainda é uma cultura no nosso país. Então, a gente precisa mudar de fato essa cultura. E a gente consegue, é possível só de ver que a gente tem aqui tantas pessoas envolvidas engajadas nessa temática. Eu fiquei com a missão de apresentar o processo do reordenamento a partir da resolução 23 do Conselho Nacional da Assistência Social. O que é o reordenamento? Nada mais é do que dizer um basta e vamos iniciar novamente esse processo. então não era simplesmente dar um jeito ou continuar e adaptar algumas coisas. Era necessário mudanças, mudanças conceituais, mudanças metodológicas. E aí o Conselho Nacional então ele delibera sobre essa resolução, ele dá um prazo e os municípios deveriam realizar. O reordenamento é uma atribuição da gestão, da gestão municipal, da gestão estadual e da gestão federal. É um engajamento, é uma condução do processo. Trazer aqui, que eu vou adentrar na resolução 23, mas trazer também que faz parte desse processo de reordenamento a regionalização dos serviços deliberada por meio da resolução 31 de 2013 do Conselho Nacional. Ah, Vânia, mas regionalização não tem nada a ver com reordenar, tem tudo a ver. Por quê? Porque lembram quando a Maristela mostrou aquelas fotos, o que que acontecia? A centralização de pessoas em cidades onde tinham os serviços, de criança e adolescente. Então, não se garantia e talvez não se garanta ainda hoje, porque a gente não tem regionalização no estado de Santa Catarina, o direito à convivência familiar e comunitária. A ausência da regionalização vem trazendo prejuízos, principalmente para a criança e para o adolescente, porque se nós tivéssemos regionalização, um serviço próximo da cidade onde a criança mora, nós conseguiríamos fazer um trabalho adequado com a família de origem, nós conseguiríamos que a equipe do serviço regional se visse como equipe do município também, trabalhasse integrado com o município e, com certeza, a gente estaria no caminho do reordenamento. Então, hoje ainda nós temos cidades que não têm serviços e é a maioria, cidades de pequeno porte que não têm serviço e que, para dar conta, porque a necessidade existe, para dar conta do que eles acabam fazendo, buscando um serviço na rede, o mais próximo, mas nem sempre se encontra mais próximo, mas busca-se, e, às vezes, por processos que são inadequados, como, por exemplo, um pregão, compra por menor preço. Então, que qualidade a gente está tendo, de que serviço a gente está falando, de que reordenamento a gente está falando, se a gente ainda não consegue garantir a integralidade do sistema único da assistência social, porque isso, gente, ninguém vai fazer, é próprio da política da assistência social, é nós que temos que fazer, é nós que temos que lutar para que, de fato, se efetive. E aí, então, o processo, depois eu falo mais se der tempo da regionalização, senão já dei um início do propósito que ela tem, que não é para resolver o problema da cidade pequena, que isso fique muito claro, é para, sim, garantir o direito da criança, do adolescente, das famílias e garantir a integralidade do sistema único da assistência social. E aí, eu vou falar do reordenamento. Nós temos aqui os passos dele, então, começou com um termo de aceite, onde estabelecia compromissos para os municípios, para os estados, e a elaboração de um plano de acolhimento. Gente, muita atenção aqui, vão lá na gaveta e procurem o plano de acolhimento. Parabéns para quem não está com esse plano na gaveta, mas é possível que ele esteja lá. Procurem esse plano, porque ele não falava, ele não dava diretriz só para o reordenamento das instituições que existiam. ele dava diretriz também para as novas modalidades a serem implantadas. Ele trazia como ia acontecer esse processo. Então, ele é muito importante. Aí, os municípios, após o termo de aceite, tinham seis meses para elaborar o plano de acolhimento e as metas iriam, então, até 2017. No final, eu vou perguntar quais os municípios que se sentem reordenados. Esperem até o final. Gente, quais eram os compromissos que foram assumidos nesse momento pelos gestores? Só para lembrar, foi elaborado o plano com bom diagnóstico. Quem lembrar o plano de acolhimento que previa o reordenamento, vai lembrar que tinha uma matriz onde a gente olhava para cada unidade. Cada unidade. Então, o município que tinha nove ia lá e olhava uma por uma todos os itens que precisava promover o reordenamento. Esse era um compromisso, elaborar um bom plano. E, nesse plano, o gestor se comprometia ao implantar novas modalidades, que fosse o acolhimento familiar. Vejam, já tinha uma direção dizendo o acolhimento familiar. Gente, o reordenamento, ele não parte do nada. Quanta construção a gente teve até 2013? Os parâmetros nacionais, a tipificação nacional, o ECA, todo o estudo, conhecimento, plano nacional. Então, ele não traz as normas. Ele diz, vamos cumprir as normas vigentes. Então, pensem, serviços, abrigos, que existiam lá há 50 anos atrás, sem norma praticamente nenhuma. Para promover o reordenamento, não é uma coisa fácil. há necessidade de aprofundar, mas havia todos esses parâmetros. A gente tem toda uma construção para proceder o reordenamento. Então, ele não parte do nada. E, em toda essa construção, aquilo que a Maristela falou, o que é o melhor para a criança. Eu não gosto, já ouvi, e por isso vou falar, eu não gosto quando alguém fala a instituição é o mal necessário. Alguém já escutou isso? Já escutaram, não é? Não é um mal necessário, de forma alguma. É um serviço de proteção de alta complexidade previsto na política nacional que deve ser acionado de forma excepcional e que, se reordenado, ele vai garantir proteção. Claro que os estudos apontam que é mais adequado, é melhor para a criança. O acolhimento familiar, isso é fruto de pesquisas que comprovam que o desenvolvimento, não vou repetir o que a Maristela falou, mas o desenvolvimento, ele é melhor quando se está com a família, com uma família do que com uma instituição. Então, por mais que a instituição se esforce, seja protetiva, provavelmente, ela não vai conseguir garantir todos os direitos e a qualidade que poderia se ter e o desenvolvimento se estivesse em uma família acolhedora. Então, por isso que está aqui, ao implantar. E muitas cidades, gente, no processo de reordenamento, estão conseguindo fechar a instituição e o serviço de acolhimento está dando conta e ele é suficiente. Então, é possível que no reordenamento vocês consigam superar o olhar da instituição e da conta só pelo meio do serviço de acolhimento familiar. Gente, tinha a questão do cofinanciamento, a questão da capacitação, vou pular. É aqui, gente, nesse compromisso que está dito e reafirmado que precisa acompanhar as famílias dos acolhidos, no PAIF e no PAEF, na média complexidade também. Por quê? Porque são proteções diferentes, há necessidade do trabalho com a família, da superação daquele direito violado. Então, e do trabalho pós-reintegração familiar de no mínimo seis meses, já está lá na... na... na resolução um, travou, mas está lá, e aqui só reafirma porque é um documento que foi assinado pelos gestores. Realizar, gente, muita atenção aqui, realizar a gestão dos encaminhamentos em diálogo com o sistema de justiça, ou seja, quem deve gerir o processo, conhecer os acolhimentos, definir qual a modalidade, a forma de entrada da criança nos serviços de acolhimento, é a gestão municipal, e quando eu falo gestão, não é o gestor, é a equipe técnica, a gestão municipal, principalmente cidades que têm mais que um, já exija aqui um processo de gestão, de capacidades, qual é a casa, qual é a família, qual é o local que a criança vai ficar mais adequado, onde que tem vaga, onde que não tem, onde que está lotado o perfil, enfim. Inclusive, na resolução, cidades grandes, pela resolução 23, deveriam implantar uma equipe de supervisão que faria a acolhida, como se fosse uma central de acolhimento, que lá na regionalização vai aparecer um fluxo bem definido, nas cidades grandes também precisa ter um espaço que gerencie esses acolhimentos, acompanhe, articular o atendimento dos serviços da rede. Gente, a cidade também quer dizer que a rede está perfeita, que está respondendo, que no caso de prioridade da prioridade, a gente está falando de crianças acolhidas, que está tudo resolvido, aí o reordenamento está caminhando, porque a gente sabe que ainda a saúde não dá a prioridade que deveria dar, a educação não dá a prioridade que deveria dar, e aí fica assistência social, como se acolhimento fosse uma responsabilidade de uma política pública só, e não é, é responsabilidade de todos. nós da assistência vamos executar o serviço, vamos gerenciar, vamos garantir que ele aconteça, mas o acolhimento é responsabilidade de todas as políticas públicas, isso também é uma coisa que a gente tem que superar. Aqui, gente, eu vou trazer bem rápido os parâmetros que estão lá, as dimensões que estão lá na resolução 23, e vocês façam esse exercício, como é que eu estou, o que que eu já avancei, o que que eu ainda não avancei, tá? Então, ele trazia os cinco, e se a gente olhar eles na sua integridade, a gente vai ver que dispõe de tudo que a gente está lutando, de tudo que a gente acredita, não está escrito exatamente, está lá dito, porte e estrutura, por exemplo, em relação ao porte e estrutura, está escrito capacidade de atendimento, não tem a ver só com o número, adequar a quantidade de crianças acolhidas, isso é muito importante, por quê? Tinha o atendimento massificado, não era um trabalho personalizado, não tinha a camisetinha, não tinha a comidinha, não tinha a roupa própria, cada criança é diferente, tinha que ter então um local menor, com aspecto residencial, sem fachada, sem identificação, e que permitisse então que fosse uma casa, um lugar para morar. Vejam, tudo isso não está dito aqui, mas está pedindo que se adeque de acordo com a normativa, e se a gente fazer, a gente está aproximando do que está nas orientações. Acessibilidade, vou passar bem rápido, o meu tempo já está acabando. Na questão de recursos humanos, o que estava falando? Que precisa de profissionais de nível superior, no número adequado, por abrigo, ou por serviço, e aí está aqui, que é o mesmo quadro que está na resolução 1 do Conselho Nacional e do Conselho da Assistência, dizendo a quantidade, a quantidade de educador por criança, se tiver pessoa com deficiência, é a rapidez, não é, gente? Se tiver pessoa com deficiência, que seja, muito obrigada, que seja adequado o número de educadores, enfim, isso é o recursos humanos. Vamos pensar na gestão do serviço, um outro ponto que estava presente lá no reordenamento. A questão do planejamento, gestão do serviço, está focado no planejamento daquele local, na proposta política pedagógica construída de forma participativa, democrática, que as pessoas assumam, de fato, o compromisso por uma nova cultura, uma nova forma de fazer um trabalho que realmente seja respeitoso e siga os direitos da criança e do adolescente. Os registros, a articulação da rede, volta aqui, porque também tem muito da gente fazer esse processo de buscar a rede, de construir fluxos, de buscar a rede e exigir a participação deles em tudo, desde a educação infantil, o serviço de convivência, as oficinas de esporte, de cultura. Vou passar, vou deixar esse material depois, a Janice disponibiliza, tá, gente? Mas vou passar bem rapidamente aqui para a gente poder concluir. As metodologias de atendimento, a forma de fazer, de cuidar, de pensar cada criança de forma única, especial, e aí a obrigatoriedade de elaboração do plano individual do atendimento, que está lá no ECA, porque é uma lei, é obrigatório, mas foi necessário colocar aqui. Depois disso, ainda saiu o material nacional que tem toda a questão de como construir o PI, o que pensar metodologicamente. os relatórios que aqui eram semestrais, porque estava lá no ECA, semestral, agora é trimestral, por causa da brevidade, atender os grupos de irmãos, manter prontuários, acompanhar as famílias no CRAS e no CRES. Gente, gestão da rede, aqui está falando para além de uma unidade, a gestão da rede, do território. E aí, aquilo que eu já falei no início, quanto é difícil para os serviços governamentais se reordenar, imagina as entidades que têm o histórico muito antes de qualquer regulamentação, mas os suas e as normas é para todos. Não tem um abrigo diferente da entidade e um diferente do governo. A normativa é igual, então, a entidade tem que se reordenar, sim, ela tem que fazer esse processo tal qual todos os serviços. E aí, cabia a gestão pensar um plano, capacitar, fazer o gerenciamento dessa rede e aí, em geral, gerir essa rede. Gente, agora eu vou lá para o final. tudo isso aqui eu vou deixar para vocês alguns pontos, gente, que rapidamente, rapidamente, eu fiz um exercício e fui pontuando. Vamos ver. Coisas que a gente ainda não conseguiu concluir do reordenamento. Ainda tem separação de irmãos, tem cidades que ainda os abrigos são divididos por sexo, são divididos por faixa etária, infelizmente, até 12, fica aqui, de 12 a 18 vai para lá. Uma resistência muito grande de trabalho com o adolescente. A gente sabe que o adolescente pode apresentar desafios maiores, sabe ou não? próprio da idade. Quem é pai, mãe de adolescente, aí já sabe, né? Imagina no acolhimento. Mas aí, a metodologia não é nos adequar para atendê-los? Por que que a gente diz não quero atendê-los? Ou aqui não é para você? Olha a gravidade disso. A gente está falando de um reordenamento que nós temos que nos adequar para atender melhor. preferência pelo institucional, a capacitação, já estou terminando, Maíra, já vi, a prioridade na rede, ausência de regionalização, as nomenclaturas inadequadas ainda temos, grandes instituições ainda temos, lá dentro, às vezes, atende 20, mas está vinculado a uma instituição enorme, que aspecto residencial é esse. Então, aqui, claro que vocês fariam, talvez, já aumentariam essa lista em um monte, mas eu rapidamente consegui apontar, então, posso concluir que o reordenamento é um processo, ainda não acabamos, e que está nas mãos de cada um de nós, garantir que, de fato, nós tenhamos serviços adequados e qualificados. Obrigada, gente. nada. Então, finalizamos a mesa, depois a gente abre para o debate, e agora vêm as experiências. A gente sai, Janice, ou a gente fica? A gente fica? Não, acho que a gente fica. Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos as palestrantes, a coordenadora de mesa, pela primeira palestra do dia, senhora Maíra Ribeiro Melo, também as palestrantes Maristela Sizeschi e a Vânia Guareschi Souto. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Vocês podem retornar à plenária, por favor. e neste momento nós passamos então à apresentação das experiências municipais de acolhimento institucional, para tanto nós chamamos os representantes do município de Capinzal, Santa Catarina, do consórcio intermunicipal e também do município de São Joaquim, por favor, para apresentar as suas experiências. lembrando que cada um terá o tempo de 15 minutos. que cada um de 15 minutos Obrigado. Então, dando continuidade, a gente vai passar para as experiências. Momento que é fundamental, para a gente escutar, para a gente também aprender. Parabenizar os municípios que estão aqui, porque se colocar como uma experiência é difícil também. Então, a gente sabe o quanto é desafiador, porque está todo mundo aprendendo, desenvolvendo, buscando fazer o melhor. Então, só o fato de estarem aqui, vocês já estão de parabéns. Com certeza, teria muitas outras experiências exitosas, mas sempre que possível, vai se convidando algumas referências. Então, eu passo inicialmente para o município de Capinzal apresentar a experiência. Bom dia, eu sou a Aline, eu tenho 1,70m, sou morena, mas com os cabelos loiros. Eu sou assistente social, sou formada há 11 anos, uso óculos. Atualmente, eu atuo há 4 anos e meio como coordenadora do abrigo de Capinzal. E a minha colega. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Caroline, sou uma mulher branca, com cabelos morenos iluminados. Sou psicóloga no Cialar de Capinzal. Então, a gente fez uma breve apresentação em data show, mas eu vou falar um pouquinho da nossa experiência, será um breve relato, assim, nós trabalhamos em forma de consórcio de 5 municípios. Se alguém fizer passe... Aqui, acho que aqui. O abrigo funciona, então, assim. Nós somos os 5 municípios da comarca. Capinzal, Ouro, Lacerdópolis e Pira e Piratuba. Ele é composto por esses 5 municípios que abrange toda a comarca. Esse serviço é prestado, é uma instituição de acolhimento e ele está localizado no município de Capinzal. Eu sou a coordenadora e temos a equipe técnica, psicóloga e uma assistente social. Hoje, a gente chama lá de monitores, tem educadores, uns falam educadores, outros monitores. A gente tem hoje na nossa equipe 17 monitores, tenho duas cozinheiras e mais seis serviços gerais. Qual que é o nosso intuito do abrigo? É acolher as crianças e adolescentes que estão em vulnerabilidade social, que passaram por alguns problemas. Então, assim, quando eles chegam na instituição de acolhimento, a primeira coisa que a gente faz é o acolher. Primeiro, a equipe técnica trabalha com essa criança ou com o adolescente, para tentar com que ela fique no acolhimento, para a gente tentar se reorganizar, a família, ou com que eles façam esse retorno familiar, ou se não tiver jeito, o último caso é a adoção. Mas, a gente trabalha em parceria sempre com a família. Os adolescentes, a gente tenta oportunizar com que eles vão para o mercado de trabalho, para ter essa independência, quando completarem a maioridade. Nós não temos aquela lei ainda que prevê, depois de 18 anos, aquele auxílio, mas no nosso município, ali, a gente já teve três casos que saíram quando completaram 18 anos. Os municípios auxiliaram com aluguel, com arrumar emprego. Hoje, a gente tem três adolescentes, dois estão no mercado de trabalho, por um projeto de um município vizinho, pelo projeto, pelo CEE. Então, eles estão no mercado de trabalho. E as crianças, a gente vai trabalhando. Eles estão matriculados, todos estão matriculados na escola. Até os bebês também vão na creche, meio período. Todos participam do serviço de convivência, que é pelo CRAS. E a gente também, na cidade, temos um outro projeto, que é um projeto em parceria com o Banco do Brasil, um projeto ABB Comunidade, que tem no município. Então, todos eles também participam desse projeto. Então, atualmente, nós temos 14 acolhidos. Três deles são adolescentes, 11 são crianças. E nós estamos trabalhando justamente com isso, principalmente com os adolescentes agora, que eles já estão quase chegando ali na maior idade, trabalhando a questão da independência, do valor do trabalho, do dinheiro. E as crianças trabalham muito a questão de que tem regras, as convivências. Muitos deles não tinham regras, não tinham questões de higiene em casa. Então, tudo isso, desde ensinar a lavar o cabelinho deles, a saber se vestir, todo esse processo também é ensinado. Eles não estão lá só para ser cuidados em uma creche, para dar comida e para dormir, tem todo um trabalho envolvido nisso. Tem a questão das rotinas, que eles têm que seguir, a questão dos quartos. Mas é isso. Falar um pouquinho do nosso, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, mas o nosso consórcio deu muito certo, desde 2009. A gente trabalha nesse modelo dos cinco municípios. Até hoje ele deu certo e é feito um rateio entre esses municípios, dependendo da população que tem em cada município. Então, cada município contribui mensal, independente se tem criança ou não acolhida. Tem um município ali que faz três anos já que não tem nenhuma criança acolhida e ele continua contribuindo todo mês com aquele valor lá, sempre, porque quando tiver, então está sempre contribuindo. Mas é feito esse depósito mensal ali, onde é arcado com todos os custos da instituição. Acho que seria isso. Parabéns ao município pela experiência. A gente sabe que consórcio é bastante desafiador. Para quem não conhece, o consórcio é uma organização dos próprios municípios em que eles dividem as despesas e eles gerenciam, eles fazem a gestão do serviço de forma coletiva. É diferente da regionalização, que seria a responsabilidade do Estado, desde o recurso do investimento até o apoio à gestão. Mas são práticas que vêm sendo adotadas, e aí é uma excelente experiência, é porque não tem, pela ausência de serviços regionais. Então, mais uma vez, os municípios estão de parabéns. Vou passar agora para o município de São Joaquim fazer a apresentação deles. Bom dia a todos. Então, meu nome é Nara. Meu nome é Nara. Eu sou psicóloga. Hoje atuo como a coordenadora no município de São Joaquim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso relato de experiência, sobre algumas coisas que a gente vive no nosso dia a dia lá em São Joaquim. Então, falando um pouquinho da nossa história, a gente começou em 2000, na época a gente era Casalar, e a gente era a Associação Bento Cavalheiro. E aí depois, em 2016, foi que a gente começou a ser do município, e virou abrigo pela demanda que a gente tem. Infelizmente, o nosso abrigo é muito difícil a gente passar, a gente conseguir ficar com menos do que 10 crianças. Então, como a demanda sempre foi muito alta, a gente teve que se tornar abrigo. Então, hoje, o local que a gente está é uma casa cedida pelo Estado. Foi um contrato feito por 20 anos. A estrutura é uma estrutura bem grande, e a gente conseguiu adequar, deixando em formato de casa, para parecer realmente uma moradia. Então, a casa, como eu coloquei ali, são seis quartos, quatro banheiros, uma sala de TV, uma biblioteca, uma brinquedoteca, cozinha. A gente fez um fraudário próprio para os pequenos, o refeitório, o depósito de comidas. Aí a nossa equipe. Então, a gente tem duas cozinheiras, uma que trabalha só de segunda a sexta e outra final de semana. A gente tem dez educadoras. A gente também tem uma equipe própria só para o final de semana. Aí temos duas serviços gerais, sempre uma também só final de semana, uma de segunda a sexta. A nossa equipe técnica. Eu sou psicóloga, mas a gente tem a equipe técnica própria, uma psicóloga e uma assistente social. E a gente tem uma parceria muito legal, porque acho que, se não for dessa forma, não tem como a gente fazer um trabalho efetivo. E aí, das nossas crianças e adolescentes. Hoje, a gente está com 14 crianças e adolescentes no total. Então, é uma demanda bem alta, bem grande. Quatro, que são de zero a um ano e seis meses. Três, de dois a oito anos. Uma, de nove a doze. E adolescentes, de treze a dezessete, a gente está com seis. E aí, dentro disso, a gente tem duas adolescentes, que são... Uma está grávida, de dezesseis anos. Já tem uma filha, que também está acolhida com a gente, de um ano. E ela está na terceira gestação. Uma, ela teve um aborto. E a gente tem uma outra, de treze anos, que tem um bebezinho de sete meses. E aí, pode me perguntar. Eu trouxe um relato que a gente tem de um adolescente que a gente teve um problema bem grande com ele. Foi um desafio bem significativo. Hoje, ele tem quinze anos. Ele entrou no acolhimento com sete. E a gente... Ele entrou pela... O pai dele está preso. Sai e volta. Então, não tem referência nenhuma para ficar. Nunca conseguimos adoção, porque o pai sempre deu esperança de que ficaria com ele. Como era um vínculo bom, o juiz foi entendendo que tinha que ficar. Ele foi diagnosticado com o TOD. E nos primeiros atendimentos que foi feito, a Manu, a nossa psicóloga, foi que levou nos primeiros atendimentos ainda. Ele foi diagnosticado com o TOD. E o psiquiatra, na época... O TOD é o transtorno positivo desafiador. O psiquiatra da época comentou que, com o desenrolar da idade, conforme ele fosse ficando mais maduro, ele ia desenvolver junto a psicopatia, pelos traços que ele vinha apresentando. Então, nós presenciamos tudo isso dentro do serviço de acolhimento. um menino totalmente complicado, agressivo. Ele tinha crises de agressividade intensas com todos, tanto com as crianças que estavam na casa, quanto com os adolescentes, quanto com os trabalhadores. A gente é em mulheres, a gente só tem um motorista, o homem, o restante são todas mulheres. E todas as pessoas que ele sabia que ele tinha força o suficiente para ir para cima, ele ia. Então, a gente teve uma educadora que foi agredida, que quebrou dois filhos de costela, eu fui agredida por ele, e assim sucessivamente. A gente tentou várias alternativas de tratamento, entendendo que a gente sabia, sim, que ele precisava também ter os seus direitos garantidos, porém, dentro do serviço de acolhimento, ele também estava colocando em risco as outras crianças que estavam ali dentro. Então, a gente buscou clínicas para descobrir, na verdade, se tinha clínicas em Santa Catarina ou no Brasil que recebessem esse tipo de adolescente com esses transtornos. Eu descobri uma aqui em Florianópolis, entrei em contato, conversei com a dona, ela me explicou tudo. Que era o endereço. Que era o endereço, porque a nossa colega vai falando e nós vamos se olhando. Eu tenho um menino de 13 anos que tem o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico. Já agrediu vários funcionários e assim, o perfil é igual. Então, depois eu quero contato. Já ficou internado em duas clínicas psiquiátricas o meu. O nosso também. Não tivemos o resultado. O nosso ficou internado em... Foi na mesma clínica, três ou quatro vezes, que era uma clínica de Joinville. Sem sucesso, porque a clínica de Joinville segura 15 dias no máximo. Então, 15 dias, né? Não dá nada. E aí, enfim, a gente fez um relatório para os judiciários, explicamos toda a situação, explicamos essa clínica aqui de Flanópolis, qual que era o princípio, o objetivo da clínica, passei contato, passei endereço e foi negado. A promotora da comarca, na época, entendeu que não era o ideal. E aí, conforme os delitos que ele foi fazendo, a gente sempre... O que eles sempre nos falavam, registra boletim de ocorrência. Registra boletim. Registramos. Hoje, faz um ano e pouquinho, né? Que ele está no Cazep, em Curitibanos. Só que assim, a gente sabe que não é o local ideal, porque lá é outro tipo de pessoas que convivem com ele. Vai aprendendo, né? E, infelizmente, a gente sabe que, saindo de lá, ele vai continuar sendo um problema da sociedade. Ele foi, dentro do processo, foi dito que ele vai ficar até os 18 dentro do Cazep. Mas, é como eu falei, ele não vai mais ser um problema do abrigo, mas continua sendo da sociedade, né? Então, é um desafio bem grande porque, infelizmente, não foi um caso como a gente gostaria de ter resolvido, né? Pode passar. Pessoal, vamos escutar a experiência da colega do município e aí, depois, a gente vai abrir um espaço para debate, tá? Eu sei que vocês estão aí, mas, já, já, a gente vai abrir para conversar. Eu trouxe um pouquinho, também, de algumas festas que a gente faz com eles e da parceria que a gente tem com as educadoras. Por exemplo, a festa de Halloween, a decoração foi toda das educadoras. Elas organizam, elas compram, elas vão atrás, elas decoram e, como vocês podem ver numa foto, elas entram realmente no clima e se fantasiam. Então, são momentos bem legais que a gente tem com eles e que a gente sempre está junto com elas e incentivando para que isso aconteça, para que a gente sempre faça, né? Então, são algumas coisas que eu trouxe rapidinho para vocês verem. A festa junina, a mesma coisa. Os aniversários, a gente tem uma parceria com algumas madrinhas, então, todo mês a gente faz os aniversários deles com, na verdade, a gente pede para eles o que eles querem. Se eles querem festinha, se eles querem sair para comer fora, uma pizza, um lanche e a gente tenta adequar dentro da vontade dos aniversariantes do mês. Aí, também, o Natal, a mesma coisa, a gente tem a parceria das madrinhas. que elas nos ajudam com os presentes deles e a sociedade em si também. A gente tem uma ajuda fantástica de todo mundo da cidade. No Dia das Crianças, a mesma coisa. Elas mesmo, essa é uma das voluntárias, elas vão junto e entram junto nas nossas brincadeiras, é bem legal. Aí, eu trouxe um pouquinho da estrutura, né? Os nossos quartos, que também a gente teve ajuda das madrinhas na questão de decoração e tal. A biblioteca, que a gente também montou para eles. a brinquedoteca também. E aí, as campanhas também que a gente participa com eles para eles entenderem o porquê das campanhas, o porquê elas existem, eles também entram nessa com a gente. Páscoa também, a mesma coisa. E aí, é um local da recepção onde a gente coloca para eles as questões de educação, e ali do ladinho é o painel dos aniversariantes, para não ter risco de a gente esquecer nenhum e nenhum ficar sem os parabéns. Então, a gente coloca para todo mundo ver e quando a gente esquece, alguém vem e lembra. E aí, os passeios. A gente sempre procura fazer isso com eles também, sempre que possível. aqui foi um passeio dentro da cidade, no interior, no dia quente, que é raro em São Joaquim, mas às vezes tem. E aí, a gente procura fazer o que eles querem. Então, nesse dia, a gente foi para um rio, para um sítio, passamos o dia lá com eles. Conseguimos também ir para o Beto Carreiro, levamos. Foi um dia fantástico, foi incrível ver os olhinhos brilhando deles e a experiência do dia, assim, foi bem legal, bem significativo. E o nosso último passeio foi esse em Pomerode, no zoológico também. Ali está a nossa equipe técnica, o motorista, educadora. Sempre muito parceiros e cada passeio que a gente faz, por mais que dentro do serviço de acolhimento a gente tenha desafios e nem sempre é fácil, parece que quando a gente resolve fazer os passeios, eles se comportam lindamente e dá sempre muito certo, assim, é muito legal. E agora, até, como eles estão de férias, o nosso próximo passeio vai ser essa semana. A gente vai levar eles para o cinema, que também foi uma coisa que eles pediram. e a gente recebeu uma ajuda bem legal, então a gente tem um valor em caixa bem legal que dá para a gente aproveitar isso. Para finalizar a minha fala, a gente fez um vídeo de um relato de duas adolescentes que moram no abrigo ainda. Uma tem 16 anos e a outra tem 15 anos. Então, espero que vocês gostem. e a gente se vai colocar. 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 Tenho 16 anos. Sou natural de São Joaquim. Fui acolhida duas vezes. A primeira vez que eu fui acolhida eu tinha 7 anos de idade. Fui acolhida por causa que minha mãe era alcoólatra e porque meu pai tinha falecido. Nesse período que eu fiquei no abrigo, eu tinha minha irmã de 13 anos. Junto comigo ficamos um ano no abrigo. Depois saímos com nosso tio, irmão do meu pai, que era traficante. e eu tinha minha irmã. Ficamos com ele há 7 anos. Nesses 7 anos sofri muito quando estava morando com ele. Depois voltei para São Joaquim e fui morar com minha mãe, que estava grave. Deu uma menina. Nessa época ela usava cocaína. Ela usou cocaína na gravidez dela inteira. Quando o bebê nasceu eu tive que tomar conta dela desde o segundo dia de vida. Foi quando o conselho descobriu que era mais um filho que ela não ia dar conta de cuidar, até porque somos em 9 filhos e todos foram tomados dela pelo conselho, pelo mesmo motivo, de ela ser usuária de drogas. Depois viemos para o abrigo e tivemos uma tentativa de adoção, que não deu certo. Fiquei dias e dias mal por não ter dado certo. Minha irmã ficou lá e eu voltei para o abrigo. Depois de um tempo me passaram o fim de ano com a coordenadora do abrigo e com a família dela. E percebi que foi onde que eu me senti acolhida. Depois disso, os pais da minha irmã eles proibiram de eu ver ela e a mãe da coordenadora do abrigo me deu uma oportunidade que ela quer me adotar. E eu fiquei muito feliz com isso, porque é uma oportunidade que é difícil de ter, né? Porque eu sou adolescente e, tipo assim, a coordenadora é uma pessoa incrível e a mãe dela também, meu Deus, não tem nem palavras para falar sobre ela. Porque desde quando eu cheguei no abrigo, a primeira pessoa que eu me referi foi a coordenadora. porque tudo que eu contava para ela, ela me dava conselhos e eu ficava bem, eu me sinto bem com ela. E essa aglução espero que dê certo e tenho bastante expectativa, porque eles são umas pessoas incríveis e é isso. Tenho 16 anos, fui acolhida duas vezes, meu primeiro acolhimento foi com 7 anos, saí com a minha avó, ela morreu em 2016 e voltamos a morar com o meu pai. Retornei para o abrigo porque meu pai não cuidava bem da gente e estou aqui há 3 anos, eu me sinto bem acolhida aqui e vejo que posso contar com ela sempre, eu gosto muito daqui. Vou empregar com meus dois irmãos, eles foram embora e eu resolvi ficar. Eu ainda quero tentar ir embora com eles, só que estou esperando o momento certo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado e obrigada pela oportunidade. Só São Joaquim. A gente atende Bom Jardim quando, porque eles não têm acolhimento, então a gente acaba atendendo, mas eles não têm, como é que a gente diz, um contrato fixo, assim, né? Convênio, isso, obrigado. A minha mãe. Obrigada. Obrigada. Pessoal, agradecemos a apresentação, das experiências. Nesse momento, eu convido a minha colega de mesa, a Maristela, a Maíra, para a gente abrir um debate desse primeiro momento da manhã. Está certo? E aí vocês podem ficar? Podem ficar? Sim, sim. Aí a gente pode fazer a inscrição de algumas perguntas, tá? Quem tiver interesse em perguntar, a Janice vai estar aqui. Vira aqui. Tá. Pessoal, é importante vir aqui, porque como a gente está sendo acompanhado também pelo YouTube... Como está sendo acompanhado, é importante que as pessoas também vejam quem está aqui se manifestando. Está certo? Então, está aberto. Vamos fazer um bloco de três, quatro perguntas, e aí a gente responde e depois a gente retoma. Se tiver tempo, a gente abre mais um bloco. Está certo? Alguém gostaria? Bom dia novamente a todos e a todas. Cumprimentar as pessoas que fizeram as apresentações. A gente vê a dedicação, o empenho, a qualidade do serviço, e tenho certeza que a gente encontra serviços e empenhos semelhantes no resto do Estado. Mas achei importante a tua referência àquela adolescente de 13 anos grávida, e parece que ela já tinha mais um filho. Como nós sabemos, há um enorme número de gravidez precoce e que nesse caso, para além da gravidez, nós temos um problema criminal. doutor João, não sei se está aí ainda, isso é crime, crime de abuso de vulnerável, estupro de vulnerável. Eu gostaria de perguntar ao pessoal que trata deste caso, se foi feito algum encaminhamento, se esta equipe tem um protocolo para ser seguido neste caso, um protocolo que liga à questão criminal, não simplesmente por investir nisso, mas porque é necessário fazer isso, é de lei, e principalmente para saber qual é a continuação do que acontece, porque a gente precisa estabelecer um protocolo nesta etapa. E faço essa pergunta porque nós agora vamos presenciar a vigência com todo o seu vigor da lei 14.344, que estabeleceu também a condição de violência doméstica para crianças e adolescentes, independente do sexo, e portanto com direito a medidas protetivas em relação à vítima e também medidas contra o agressor, que também pode ser um adolescente. Então nós vamos ter uma mistura completa dos institutos e que acabam respingando diretamente nestas questões. Então a pergunta direta é o que é feito nesse caso, o que foi feito nesse caso e como está essa situação. Perfeito. Na verdade, nesse caso, quando a adolescente chegou para nós para acolhimento, ela estava casada com um rapaz de 19 anos. Então, a gente está estudando o caso ainda, a promotora já estava totalmente ciente de todo o caso, porque era um caso já acompanhado pela rede. Por mais que seja um caso consentido, a gente sabe que tem a lei realmente e a gente está tentando entender o caso, porque faz 15 dias que ela foi acolhida só. Então a gente está ainda elaborando o PIA, entendendo o contexto familiar, porque a família não é de Santa Catarina, eles vieram do Maranhão, tanto o marido quanto o mãe, todos vieram de lá. Então a gente ainda está tentando entender o caso. É o primeiro caso que eu pego, vai fazer cinco anos que eu trabalho dentro do serviço de acolhimento, é o primeiro caso que eu pego de menor nesse sentido. Então a gente está tentando entender o caso por ela ser casada e tanto o marido quanto ela querem continuar esse relacionamento. Que a princípio, assim, era um relacionamento saudável e os cuidados com o bebê realmente existem. Ela, apesar da pouca idade, ela é uma excelente mãe. Cuidados com a criança, a gente não precisa falar nada, ela toma conta muito bem do filho que ela tem. Então a gente ainda está tentando entender como proceder nesse caso, porque uma coisa que a gente já conseguiu perceber e entender é que com a mãe realmente não tem condições de ficar. A mãe conseguiu, desde que ela era criança, ela violou todos os direitos da filha. Então com a mãe não tem condições de ficar. Então ainda estamos estudando e analisando como será feito. Mais perguntas? Bom dia a todas as pessoas presentes. Me chamo Paola, sou uma mulher de 27 anos, pele clara, cabelos longos e pretos, e estou hoje aqui representando então o mandato da deputada Luciane Carminati. Eu conheço muito bem a realidade, quando foi estado aqui anteriormente, sobre a desarticulação da rede de atendimento de proteção à criança e adolescente. Eu trabalhei no município de Lages na alta complexidade também, enquanto cuidadora social por dois anos em dois serviços de acolhimento, e posteriormente também estive como conselheira tutelar também no município de Lages. Então eu queria justamente enfatizar essa questão da desarticulação da rede de atendimento e a minha pergunta vem justamente nesse sentido. De que forma a gente consegue articular da melhor forma possível todos os atores da rede de enfrentamento? Então eu queria trazer a questão de que não são somente os conselhos tutelares, nem somente assistentes sociais nas pessoas, aliás, nos equipamentos de CRAS, de CREAS, e de acolhimentos institucionais, quando a gente fala de rede de atendimento. Então eu queria trazer justamente essa questão, como a gente consegue articular melhor e trazer autores como educação, saúde, e principalmente segurança pública, que normalmente não se vêem como autores dessa rede de atendimento. Eu falo aqui de polícia militar, polícia civil, quando não estão presentes, juizado, promotoria. Então é basicamente nesse sentido. Quero colocar o mandato da deputada Luciane Carminati à disposição, quero cumprimentar a deputada Marlene Fengler, quero cumprimentar a FECAM. Muito obrigada. Pessoal, vocês estão envergonhados porque tem que subir aqui, não é? Porque eu garanto que vocês estavam, estava todo mundo cheio de comentários, a gente sabe como é que está. Então, eu vou disponibilizar aqui e dá para vir mais aqui pertinho só. A gente vai fazer um comentário mais no final, tá, gente? Não. Não. Oi, bom dia. Meu nome é Cláudia, sou secretária de Assistência Social do município de Embuia. Lá em Embuia, a gente tem um... Não é essas nomenclaturas que foram citadas aqui, não é nem consórcio e não é nenhum serviço exclusivo de um município. Nós temos lá, iniciou através de consórcio e hoje é uma associação, é uma entidade mantenedora do serviço. Quero parabenizar a FECAM, a Lesk, na pessoa da deputada Marlene, por essa iniciativa desse seminário. Essa questão do reordenamento e, principalmente, da regionalização do serviço, ela é urgente e emergente. Nós, enquanto gestores, sofremos demais com isso quando o prefeito, o presidente da FECAM fala que tudo estoura nos municípios. Nós, em Embuia, um município de 6.200 habitantes, pagamos fixo 6 mil reais mês, independente de ter criança acolhida ou não. E, quando tem uma criança acolhida, mais 798 reais por criança. Então, mas olhando toda essa estrutura que vocês apresentam, realmente é um custo bastante alto. A dúvida que fica é nessa rotina de trabalho para esse município que é consórcio. Vocês têm termo de cooperação? É isso? Como é que é essa logística? E, além disso, para município consorciado, como é que vocês atuam na rotina, por exemplo, daquelas crianças ou adolescentes que precisam de serviços como, por exemplo, de acompanhamento psicológico, de outros serviços especializados, se isso, de média ou até alta complexidade, como é que isso se dá na prática considerando a sistemática do consórcio? Se isso está especificado dentro do termo de cooperação, como é que isso funciona na prática? Vânia, eu acho que fechamos o bloco aqui de perguntas e aí vocês respondem para tentar fechar as respostas? Tá. Então, vamos começar pela Maristela, pela do corregedor, e aí vamos seguir. É o contrário, Vânia. Primeiro todas as perguntas e depois a gente fecha com a mesa. Pode ser? Tá, entendi. Obrigada. Bom dia, me chamo Priscila Luz, estou conselheira tutelária em Joinville, em torno de 13 anos, e antes de qualquer pergunta, me incomoda um pouco o vídeo com a fala das adolescentes, que eu considero para mim uma revitimização, eu não gosto disso, eu acho que a gente tem como esplanar sem expor eles, independente de estar de costas, enfim. Sobre a questão de estrutura, é tudo muito diferente. A nossa cidade é uma cidade muito grande, muito habitada, o nosso querido promotor está aqui conosco, o doutor Eder, e sabe de todo esse reordenamento, como funciona em Joinville. E quando tudo é escasso, é diferente, a gente sabe onde buscar tudo, nas políticas públicas, mas todas são escassas em cidades com extrema habitação. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção sem dar conta disso, mas a gente sempre tem que trabalhar da melhor forma, nós temos, nós temos equipe aqui, temos quem trabalha em Larabidon, nós dos conselhos tutelares 1, 2 e 3 apenas, e a gente precisa trabalhar muito na prevenção. Aí, por exemplo, em Joinville, a pergunta é diferente, como fazer? Com mais de 600 mil habitantes, como é que a gente faz? Como é que a gente faz a política pública não está em demanda reprimida para atender todo esse povo, que a gente faz todos os encaminhamentos? Então, assim, na cidade pequena, o quanto puderem estruturar e cobrar, que o façam, porque quando se torna grande, imensa, cada vez é mais difícil implementar ou implantar. É só isso que eu gostaria de colocar. Obrigada, Janice. bom dia, eu sou a Fernanda, sou psicóloga da comarca de São Francisco do Sul, e a minha pergunta, são duas perguntas que eu queria fazer para a mesa. Uma é a questão que até algumas experiências trouxeram de trazer voluntários, ajuda de pessoas externas para dentro da casa, e eu gostaria, assim, da orientação de vocês, refletir um pouco mais sobre isso, de trazer pessoas, justamente, assim, essa questão de trazer pessoas de fora ou levar as crianças para fora. é uma questão que a gente tem lá na nossa cidade também. E a outra pergunta também tem a ver com o que a colega disse, com o cuidado que vocês tiveram nos depoimentos, por exemplo, não mostrar a imagem da criança. E aí é uma pergunta bem pontual que eu quero fazer. Além daqueles artigos ali do ECA, 15, 17, 18, se vocês conseguem me dizer algum outro dispositivo legal específico que proteja a imagem das crianças? Só porque estou construindo um documento, enfim, a respeito disso e para trabalhar. Obrigada. Vânia, devolvo. Agora para a mesa. Tem mais uma aqui. Tem mais alguém depois da colega? Gente, então, assim, tem duas. Tem duas, tá, gente? E a gente encerra daí esse bloco para dar tempo da segunda mesa, tá, gente? Bom dia, eu sou a Ana. trabalho na alta complexidade de bombinhas. Uma coisa, eu queria perguntar mais, na verdade, para a representante do Estado. A gente acompanha bastante as publicações que tem o grupo de WhatsApp da alta complexidade, ele tem sido muito útil para a gente. Mas eu queria, aqui, nessa oportunidade, não sei se isso vai ser colocado à tarde ou não, visualizar como, de fato, estão os números no Estado, né? Porque a gente precisa regionalizar os serviços, mas como é que estão as demandas, né? Cadê a vigilância sócio-assistencial para a gente poder planejar essa regionalidade, né? Que números são esses? Que demandas são essas que a gente tem? E aí, me chama muito a atenção quando a colega compartilha os casos, porque em Bombinhas nós temos uma demanda que para o município foi uma coisa nova, de certa forma, que foi ter que acessar uma clínica psiquiátrica com uma menina que já estava numa instituição. E isso, para nós, gerou um desgaste enorme na equipe, né? Então, assim, é um caso, é uma demanda diferente, é uma necessidade de mais diálogo em termos de alta complexidade da assistência social com a saúde e com a justiça, que determina isso, né? Que determina, inclusive, que essa instituição tenha que ser particular em negrito, né? E não via SUS como a gente gostaria que fosse, né? E com a questão da temporalidade e tudo isso junto. Então, assim, parece que não é só Bombinhas que está vivendo isso em relação à clínica psiquiátrica com crianças e adolescentes na alta complexidade. Cadê esses números no Estado? Eles existem? Quantos são os municípios que têm isso? Como que a gente pode parar, refletir sobre isso, construir algum tipo de protocolo, de fluxo? A gente precisa desse amparo lá em Bombinhas e parece que não é só nós, né? Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Sônia, eu sou assistente social no abrigo institucional de Itaió. Aqui. Eu sou pequena mesmo, tenho 1,47m. Pequenininha. Então, você não sabe o esforço que eu faço aqui para aparecer. Isso, né? O cabelo cacheado que não era, minhas professoras não me conhecem, era cabelo cacheado, mas esse é o meu natural. Então, eu queria perguntar para vocês e precisamos de ajuda. Eu estou no abrigo há seis meses. Sempre trabalhei em CRAS. Então, hoje eu vejo o trabalho, a dimensão do que é a prevenção de todas as políticas e do CRAS, assim, nessa parte de agora eu estar lá na alta complexidade. E, chegando no abrigo, agora em janeiro, eu venho acompanhando devagarinho, mas uma das coisas que eu pergunto para vocês como vocês fazem e precisamos de ajuda e vamos fazer isso, eu já até entrei em contato, é a capacitação dos educadores sociais da equipe técnica. Sabe, isso é uma coisa, assim, que me incomoda algumas atitudes de educadores sociais, assim, em relação à criança que chega, às crianças que demandam atenção. E aí eu vivo sempre colocando, gente, se limitem ao uso do celular, se limitem ao uso da televisão, que criatividade que a gente podia proporcionar. A gente tem a parceria lá com a equipe da saúde, que as psicólogas, elas vêm, mas aí, assim, elas vêm e elas falam, mas aí dá livros, não tem tempo de ler livros, a gente entende que é difícil, que não é o hábito de ler. Mas, assim, essa capacitação, como vocês lidam com isso e se tem alguém que faz capacitação, por favor, entre em contato comigo, precisamos de orçamento para fazer uma capacitação. com todo mundo, na verdade, Madalto, com a capacidade dos educadores sociais e o que mais, e a equipe técnica também. Obrigada. Vânia, devolvo. Bom dia, bom dia a todos, eu sou, todas, todas e todes, eu sou Belby Tencourt, assistente social aposentada do judiciário, trabalhei ao longo da minha vida profissional com acolhimento familiar em Santa Catarina e fico muito feliz de ver esse auditório cheio hoje, sementinhas, que há muitos anos nós começamos a plantar e que estão aí florescendo. A minha pergunta é para você, colega de São Joaquim, me incomodou um pouco ver tantas crianças com menos de dois anos em acolhimento institucional. a gente sabe, pesquisas, estudos, que o acolhimento familiar é um ambiente mais adequado para todas as crianças, mas notadamente para crianças na primeira infância, nos primeiros anos de vida, que é onde todo o sistema neural está se formando, e a importância de ter esse espaço de acolhimento em família. E aí eu te pergunto, quando vocês notaram a possibilidade de a necessidade de transformação da modalidade do acolhimento institucional, de casalar para abrigo, em nenhum momento foi ventilado, foi estudado a possibilidade da implantação do serviço de acolhimento familiar, que, como bem colocou a Vânia e a Maristela anteriormente, ele é prioridade, deve ser visto como prioridade em relação ao acolhimento institucional. Eu penso que é importante o município ter as opções, mas me incomoda muito, muito mesmo, ver tantas crianças, tantos bebês em acolhimento institucional, quando a gente está caminhando para a ampliação do acolhimento familiar, principalmente, temos aí o pacto da primeira infância, nas crianças da primeira infância. Então, gostaria que você colocasse como se aconteceu e por que isso não conseguiu ser implementado. eu acho que primeiro a mesa que organizou, a gente vai escutar as respostas que eram relacionadas às experiências, para daí a gente fechar, inclusive, com as falas das colegas. Sobre a pergunta da questão dos serviços, da saúde, ali no nosso município, não sei se vocês conhecem, ali é a região meio-oeste, ali é a região da MOC, temos a cidade de Capinzal, onde tem o fórum, tudo, e as cidades ao redor, como Piratuba, Ouro, Lacerdópolis e Pira, cada cidade é responsável por algumas questões das crianças, isso já foi feito desde lá do planejamento do consórcio. Por exemplo, se tem uma criança que precisa consultar de média e alta complexidade no que tange ao SUS, cada município se organiza nessa questão do transporte, do pedir a vaga, de conversar com a regulação de leitos quanto a isso. Então, já foi feito, todos os municípios estão cientes disso, não aceitamos crianças de outros municípios, até porque tem Joaçaba, que é no lado, perto de Capinzal, que também tem o abrigo, tem o Hervaldo Oeste, então, nós não aceitamos de outros municípios. Quanto aos custos, é feita uma previsão no início do ano do quanto nós gastaríamos no ano, tanto a questão de alimentação, de contas, questões de funcionários, e esse valor é calculado para o ano todo e cada município paga um percentual calculado com a quantidade de população que tem, que tem alguns municípios que têm uma população menor. É isso, todo mês eles fazem o pagamento, mesmo tendo criança ou não. Faz três anos que um município não tem crianças, mas, mesmo assim, eles colaboram. como a colega falou da capacitação, que tudo tem orçamento, nessa previsão, a gente sabe que tudo é orçamento, tudo tem que conversar, fazer papelada. Agora, essa semana, nossas crianças estão de férias, vão ficar 15 dias. Nós se compadecemos porque são 15 dias que elas não vão na escola, não vão, 14 dias que não vão na escola, não tem um convívio social. Então, foi feito todo um movimento através da equipe técnica, dos monitores, dos educadores e também de parcerias que nós temos. Nós temos um grupo no WhatsApp que é Padrinhos e Amigos do Cialar. Então, muito do que a gente coloca lá encontra muita gente parceira. Há cinco dias atrás, nós não tínhamos programação nenhuma para a Sfera das Crianças. Hoje, nós temos todo dia uma ocupação, um passeio de trem, uma ida ao cinema. Então, tudo isso está envolvido não só na questão financeira que foi planejada lá, mas também nas pessoas que estão envolvidas fora do Cialar, os padrinhos, amigos, instituições. Eu creio que seja isso. Também, respondendo um pouquinho da pergunta das duas colegas ali, que cada município, eles estão contribuindo às capacitações. As capacitações é o nosso, que a gente enfrenta, muito difícil com os colaboradores. A gente, às vezes, a gente senta, para e diz assim, não, esse mês foi mais difícil com os colaboradores do que com os acolhidos. A gente procura ter reunião mensal, a equipe técnica e coordenação. cada mês a gente faz uma reunião diferente. A gente tem uma parceria lá com o projeto Novos Caminhos, que é o projeto do Judiciário. Então, a gente tem Joaçaba, que é pertinho, que tem o SESI, o SENAI. Então, o programa Novos Caminhos funciona ali e, a partir dali, do interlocutor daquele município ali que a gente consegue as parcerias. Um mês a gente faz palestra com um fonodiólogo, um mês com um psiquiatra, um mês com um psicólogo, um mês com um nutricionista. Então, essas são as parcerias que a gente faz mensal para ter essa palestra. Seria uma troca, que seria a reunião mensal de cada mês. A gente faz um profissional diferente. E também, os voluntários que a gente tem, que são esses padrinhos e amigos do Cialar, que a gente coloca nesse grupo do WhatsApp e o boca a boca. Cada um vai falando, vai falando, e a gente consegue sempre arrecadar um dinheirinho para a gente contribuir com o passeio e as férias das crianças. Outra coisa que eu queria falar um pouquinho sobre as clínicas psiquiátricas que a gente estava falando um pouquinho, que a colega trouxe, que eu falei que aquele acolhido nosso tem o mesmo laudo, tudo. Ele foi internado em Joinville, ficou 15 dias, ganhou alta. E foi internado em uma outra clínica particular, onde o município arcou, o município de origem dele arcou, pagou três meses adiantado, que teria que ser pago para ele ficar internado. O custo era seis mil reais por mês. E ele foi internado e quando chegou 45 dias, o município ligou para mim e deu alta, a clínica ligou para mim e deu alta e devolveu o dinheiro para o município. Então, assim, eu acho que é um problema que a gente enfrenta muito, principalmente com os adolescentes, que a gente não sabe que rumo está tomando, para que lado que a gente corre, para onde que a gente vai, se uma clínica libera em 15 dias, a outra 15 dias mesmo, sendo particular, da alta e o abrigo, o acolhimento tem que dar conta desse adolescente. Acho que seria mais ou menos isso. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Respondendo, então, a pergunta, no município de São Joaquim, a gente já tem o projeto da família acolhedora, está pronta a lei, mas ainda estamos engatinhando para conseguir as aprovações, levar para a Câmara de Vereadores, mas a gente já conversou e debateu, inclusive faz uns 15 dias, eu acredito, que eu tive uma conversa novamente com a secretária para ver como estava o andamento e tal, mas está indo para a gente conseguir a aprovação e colocar no município. Seguindo aqui, então, eu vou fazer um recorte, essa questão dos voluntários, gente, é uma reflexão, a tarde vai ser continuada, os debates, acredito que possa entrar nisso, se não entrar, sempre pense, o voluntário é para fazer para a criança, não fazer o bem para si, muitos voluntários procuram por causa de questões próprias suas, então, uma avaliação muito importante é em que medida vai ser bom e necessário para o serviço, a gente sabe que tem a previsão na legislação do apadrinhamento, um programa de apadrinhamento, então, ele é legal, desde que construído com regramento, com qualidade, sempre pensando na criança, então, não é qualquer voluntário, não é qualquer ação, o serviço é público, a responsabilidade é de vocês, de gestão, de condução, então, pensar muito bem, não dá para prolongar, mas é isso, não é que não pode o voluntário, poder pode, desde que, e aí, como que vocês vão construir essa relação, e aí, tem experiência já de programas, de apadrinhamento, todo, metodologicamente, adequado, tá? Sobre a regionalização, trazendo o que as colegas já falaram, eu só vou colocar, não deu tempo de explicar como é que ela funcionaria, né, gente? Então, é para municípios de pequeno porte, abaixo de 50 mil habitantes, que não tem uma demanda para a implantação de um serviço, e aí, claro, eu estou falando demanda que justifique, porque se é um, dois, você não vai implantar um serviço municipal, não tem lógica, você vai fazer um serviço regionalizado, e que vai garantir todas as regras, igual, como se fosse um serviço municipal, tá? E aí, gente, foi falado, não exime o município da sua obrigação, porque o trabalho em rede, o trabalho com a família de origem, a garantia da visita, da referência, a equipe de média, o CRAS, toda a rede está no município, inclusive, a regionalização vai falar da necessidade de equipe de proteção especial no município, então, aquelas equipes que vocês têm, que hoje vocês atendem demandas do território, de média e de alta, elas continuam sendo necessárias, mas, com a regionalização, elas vão fazer essa referência com os serviços regionais, então, é muito importante o trabalho do município, tem que haver essa cooperação em todas as modalidades, tá, gente? Então, reforçar isso, a questão dos educadores, que é um desafio, a questão que o corregedor Mauro traz, muito importante, a gente tem que estar atento às leis construídas para a defesa dos direitos da criança e do adolescente, sejam eles quais fores, e sempre, quando a gente se coloca nesse lugar de defesa de direitos, a gente tem que trabalhar com as nossas crenças, com as nossas dificuldades, com o respeito à diversidade, com o respeito à condição de desenvolvimento, tá, então, muito importante, tem que estar atento e se despir de muitas coisas que vão contrário, inclusive à legislação, então, parabéns, a Paola trouxe da rede, Paola, fundamental, temos que fortalecer nossa rede, esse caso de saúde mental, é um dos casos que a gente tem que trabalhar de forma articulada com a saúde, nós não entendemos, nós não vamos medicar, nós não vamos, mas nós precisamos da saúde presente dentro dos nossos serviços, para essa situação e outras, porque a instituição, não existe clínica que a pessoa vá ficar a vida inteira, ela vai, vai ser, vai receber o tratamento, vai receber o cuidado de saúde e vai retornar para o espaço de acolhimento, assim como retornaria para a sua casa e cabe a nós, com as nossas metodologias, adequar o atendimento para essas dificuldades, desafios que vão existir. Então, não é que a casa não é para eles, a casa é também para eles, mas nós precisamos de outras especificidades e trabalho em conjunto para trabalhar com essas questões. a questão do particular é, infelizmente, a gente, a rede de saúde está muito precária, então, a gente sabe e os municípios lá que pagamento a instituições psiquiátricas é despesa de fundo de saúde, que nenhum fundo esteja aí custeando. Gente, a nossa mesa está no limite do tempo, eu vou passar para a Maristela, e aí a gente, o que ela, eu acredito que ela vai conseguir fazer um fechamento aqui. E a Maíra, não é, Maíra? Ah, agora liguei. Ah, muito obrigada, doutor. Está bem. Então, eu escutei algumas falas aqui e uma das falas foi da assessora parlamentar, do qual ela falou sobre a rede. a desarticulação da rede. Há muitos anos atrás, eu morei algum tempo no Mato Grosso e eu morei numa região do Araguaia. E comigo, eu tive o prazer de trabalhar com o Dom Pedro Casaldáliga, um grande homem, um grande mestre. E aí ele sempre dizia, e lá quando tinha muitos rios e os pescadores usavam muito a rede. Então, ele sempre utilizava a mesma analogia para nós, nos trabalhos sociais, nos trabalhos pastorais, a rede. E o que acontece se nós observarmos algumas casas, alguns prédios onde tem crianças, põe rede, e outros espaços, põe rede e tal. O que acontece conosco no sistema de garantias de direitos, que aí eu vou me reportar novamente ao Vanderlino Nogueira Neto, que ele muito falava isso, e também o Conanda, do qual eu fiz parte, a gente tinha uma resolução lá, que falava, e que eu acho que ela já está também a pé e atrasada, que ela já deveria ter sido atualizada, para o trabalho em rede. A colega de Embuia, que eu anotei, ela falou o seguinte, vou fazer esse recorte, ela falou o seguinte, o menino e a menina que está com problema, com algum surto, ou que, em tese, ele está com alguma debilidade naquele momento, e que precisa de um acompanhamento mais aprimorado, apropriado, e realmente dentro dos padrões do que a legislação prevê, que a legislação é Constituição Federal, artigo 227, Estatuto da Criança e do Adolescente, e as demais legislações correlatas. Interessante, se eu ouvi equivocadamente, e já peço que me cortem automaticamente, ela disse o seguinte, o sistema de justiça determina e põe lá para uma clínica particular, é uma clínica pública, quase que não temos, e determina para uma clínica particular. Interessante, olha só, vou retornar a Vandelino Nogueira, ele dizia, não podemos mais ter e nem ser franco-atiradores. Então, o sistema de justiça, ele não é franco-atirador, ele vai chegar lá para ele aquela demanda que não está consolidada também no executivo e que o executivo não conseguiu fazer delinear aquela proteção, criar aquela rede de proteção e aí vai cair lá na mão. E, às vezes, o que acontece? Ele não é franco-atirador, mas ele precisa tomar uma... Não estou aqui defendendo, não, ele precisa tomar uma decisão e a decisão é encaminhar rapidamente, desculpa agora o que eu vou colocar, às vezes também para se livrar do problema, o município corre atrás dessa dimensão. E aí, nós temos que pensar num outro evento aqui, vou, que tivemos nesta aqui, foi sobre a criança protegida. Aí falaram sobre a criança protegida, o que realmente nós precisamos do cuidado para esta criança. Hoje, a coalizão do qual eu faço parte, do qual nós trabalhamos essa dimensão desse documento que a colega vai falar, nós dissemos o seguinte, e aí apresentei na tela, que nós precisamos ir de 4, 5 para 20 o acolhimento. Ivânia, quando falou, ela disse o seguinte, o reordenamento, e aí estamos aí, já estava para ser feito, e esses meninos estão crescendo, esses meninos e meninas estão crescendo, e aí amanhã depois, eles vão cometer algum delito, e aí nós vamos dizer assim, manda para o CASEP, precisa fazer outra unidade de internação, e tal, ou seja, a rede, ela precisa ser fortalecida desde a comunidade lá, protetiva, e aí, a família, a comunidade, o Estado, e o Estado, ele está dentro do sistema de garantias, então, precisamos olhar com ternura, olhar para o menino e a menina, não como franco-atiradores, mas aquele menino e aquela menina que precisa daquele momento, daquele sistema, ele não precisa da minha pessoa, ele precisa de um sistema eficaz, efetivo e eficiente, que dê a retaguarda para ele, e uma das coisas que eu sempre fico triste, é saber que o município que executa a política, ele sempre tem menos recurso, o Estado tem um pouco, e o nacional, o ente federal, obrigada, o ente federado fica com mais, e nós precisamos também começar discussões onde o onde executa a política tenha mais recurso, e aí o sistema, a rede fundadora, funciona com mais efetividade, eficiência e eficácia. Me perdoem meu delongamento. Eu penso que a gente precisa sempre fazer essa discussão em relação à saúde e assistência, acho que o problema é um pouco maior ainda quando a gente parte para outros públicos, como idoso, pessoa com deficiência, que aí se faz uma salada mista, uma misturança, e não se define o que é público da assistência, público da saúde. Entendo que está todo mundo, não quero colocar todo mundo em caixinhas, não é isso, mas acho que a gente precisa discutir e se responsabilizar cada um pela sua parte. em relação aos dados, a gente tem os dados do ano passado para a regionalização, então a gente tem esses dados, tem os dados do Cade Suas, mas eu acho que a grande questão que a gente precisa discutir é a saúde e precisa estar do nosso lado, principalmente quando se fala de crianças e adolescentes, porque acaba que a gente não tem como separar, como a gente tem para a pessoa com deficiência ou a pessoa com transtorno mental, as clínicas de residência inclusiva ou as clínicas de residência terapêutica. Então, a criança, ela é nossa, ela vai ficar conosco, mas a saúde precisa estar junto conosco para que se trabalhe de uma forma efetiva nessas situações de transtorno, nessas situações em que a criança vai precisar da saúde, a rede, como a Maristela falou. Pessoal, então, agradecemos... Vai falar? Agora ou vai falar depois? Não, só para dizer para vocês que a gente lá no Estado recebeu as cartilhas do Guia de Acolhimento Familiar, que é, como todo mundo aqui já falou, a prioridade para o Ministério da Cidadania, foram feitas as capacitações, os livros, os documentos, eles já estavam online e agora eles vieram impressos. Sim, a gente vai pensar, a princípio, não vieram para todos os municípios, vamos priorizar primeiro quem tem família acolhedora, e depois a gente vai distribuindo nas nossas capacitações pelos municípios, nas regiões, vai distribuindo o caderno aqui, o livro. A Maristela trouxe uma solução também. Me perdoe mais uma vez eu, mas eu tenho uma solução, está aqui o coordenador do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem a conselheira Miriane, tem a conselheira Larissa e demais pessoas aqui. Eu acho que o CEDICA pode também, podemos fazer impressão com o recurso do FIA para o Estado para que chegue a todos os municípios. Pessoal, encerramos essa mesa, agradecemos a participação das experiências e das convidadas e obrigada por esse primeiro momento. Até mais. Uma salva de palmas para as convidadas. Obrigada. Obrigada. Muito bem, senhoras e senhores, um minuto da atenção de vocês, agradecemos a todos os participantes dessa primeira mesa de debates e damos sequência ao nosso seminário. Damos sequência ao nosso seminário convidando para coordenar a próxima mesa de debates com o tema As audiências concentradas como ferramenta para a garantia da convivência familiar e comunitária. Para coordenar os trabalhos dessa mesa, convido o senhor Joelson dos Passos. E ainda para fazer a apresentação dessa palestra, convidamos o doutor Mauro Ferrandin, juiz-corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a senhora Adriana Ternes, assistente social do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. atingiu-se. Aplausos. 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 Bom dia. Bom dia, plateia. Bom ver as pessoas superinteressadas, com essa vontade de aprender, de passar também informações, essa troca necessária entre os municípios, principalmente num tema que é muito complexo e exige de nós todos um entendimento claro e a participação, principalmente, do poder público. Quero ampliar a fala do prefeito Jorge, presidente da FECAM, quando ele disse que deveriam estar aqui os prefeitos para levar algumas cotoveladas na costela. Acho que alguém merecia também alguns juízes, promotores e, principalmente, secretários municipais, que certamente sairiam com as costelas bem doloridas. Cumprimentar aqui a Adriana Ternes, que é do assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. cumprimentar o doutor Mauro Ferrandin, que foi juiz da comarca de São Francisco do Sul, em 2008, a última lembrança, por conta de uma eleição que teve em São Francisco do Sul, ele coordenava as comarcas de Araquari e São Francisco do Sul. E eu era presidente do Conselho da Criança na época, e, juntamente com o doutor Mauro, os municípios de Araquari e São Francisco e Barra do Sul assinaram os 13 compromissos do Estatuto de Criança e Adolescente. Infelizmente, o doutor Mauro nos deixou para uma outra atribuição e nós não conseguimos fazer com que os prefeitos eleitos, e o doutor Mauro lembrou o nome de um deles, desse continuidade naquele documento. Eu, verificando as minhas coisas antigas, que sou bem antigo, achei esse documento do doutor Mauro e lembrei desse ato e, coincidentemente, nesse momento, fazendo parte dessa mesa, podendo coordenar e dividir esse momento com o doutor Mauro. Meu nome é Joelson dos Passos, eu represento a CCT nesse ato a pedido da Graziella, que é a coordenadora, e não sou conselheiro, não tive essa oportunidade de ser conselheiro, e conselheiro tutelar, já fui do conselho dos direitos. Então, nesse momento que nós estamos aqui nessa mesa, nesse debate, percebemos que muitos municípios estão assim, como é que diz a minha colega Maristela, a pé e atrasados. É isso, não é? Perfeitamente. Perfeitamente. E essa evolução é necessária porque nós estamos lá no... Eu vou parafrasear algumas pessoas. O doutor... O doutor Bottega quando disse que a alta complexidade é a UTI dos SUAS. Então, vejamos que nós estamos na alta complexidade, acho que talvez até passamos disso. Então, é importante esse debate, é importante que seja levado para os municípios, é importante que os prefeitos, os gestores em geral, tenham conhecimento e, principalmente, tenham uma atenção diferenciada para a criança e o adolescente em situação de acolhimento institucional ou familiar. Passa a palavra para a Adriana. Boa tarde. Boa tarde, não é bom dia. Acho que já estou pensando no almoço já. Mas vamos lá. Vou tentar falar, ser bem rápida e deixar mais tempo de fala para o meu chefe. Então, o seguinte... Ele disse que não é, mas é. O tema conosco é família, é audiência concentrada, mas eu acho importante a gente colocar alguns números referentes aos acolhimentos e às crianças acolhidas em Santa Catarina e fazer um pouquinho o destaque da importância dessa ferramenta da audiência concentrada para que a gente atenda às alterações do ECA que visam tornar o processo mais célere, para a gente garantir que o acolhimento realmente seja uma medida aplicada somente quando não há outra alternativa, que ela é uma medida extrema, e que ela seja realmente provisória. Mas com o cuidado de evitar frequentes institucionalizações da mesma criança ou do mesmo adolescente, por essa ânsia que a gente tem que reencaminhar para a família extensa. Então, vamos lá. Em Santa Catarina, nós temos, segundo o sistema CUIDA, que também é alimentado por vocês, então, são os dados mais atuais, nós temos registrado 124 instituições de acolhimento ali, 124, e 87 famílias acolhedoras em 46 municípios distintos, totalizando 211. Isso é o que eu consigo extrair do CUIDA. Em relação à importância da audiência concentrada, é que a internação, quando ocorreu essa internação, que é uma medida protetiva, as outras situações e tentativas também já tenham sido feitas. a família já está sendo acompanhada no município, já houve alguma pesquisa se tem alguém com condições de garantir os direitos da criança que aquela situação momentânea da família não esteja garantindo. Então, isso tudo tem que ser uma questão prévia, e não para ser trabalhado tudo depois no serviço de acolhimento e que se vire. Porque, inclusive, nós temos a lei 13.509, 2017, que alterou o ECA, que ele coloca no artigo 19, que toda criança que estiver inserida em programa de acolhimento, a cada três meses a situação dele tem que ser reavaliada. Já teve um colega que já falou que foi no reordenamento, que ele fala em seis ali, mas hoje a gente já está em três meses. E isso a gente vai conseguir na elaboração de um PIA bem feito. Temos um mês desde a data do acolhimento para elaborar esse PIA. E esse PIA tem que ser um PIA individual. Ali pela corrigidoria, eu abro algumas instituições e a gente tem acesso aos PIAs em processos ou no próprio CUIDA. E, muitas vezes, as mesmas necessidades de saúde são para todas as crianças daquele serviço de acolhimento, seja infantil ou seja até adolescente. está escrito incluir ou verificar situações de saúde. Isso não é o que está preconizando o PIA. A gente não consegue identificar a criança pelo PIA. E esse PIA tem que trazer informações novas no mínimo a cada três meses. O artigo 19 também, ele fala a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não deve se prolongar por mais de 18 meses. Como está essa questão nos nossos acolhimentos? Para a gente garantir esses 18 meses, nós temos que ter trabalhado a criança lá antes de ela entrar na situação da família dela, para que, quando venha no acolhimento, você tenha tempo de verificar, avaliar a situação com a família de origem dela, biológica, verificar a existência de família extensa, inclusive já teria sido feito lá antes, para a gente verificar se realmente essa família já não poderia ter recebido a guarda antes desse acolhimento. Então, é só para exemplificar a importância da observação disso. E, para que esses oito meses a gente ultrapasse, a autoridade judiciária tem que fundamentar isso nos autos. Então, o juiz vai ter que dizer, olha, não tem condições, vai ter que fundamentar, porque senão a corredoria inclusive vai olhar, doutora, essa questão. Os prazos contados para a infância e juventude, eles são dias corridos. Foi uma nova alteração do ECA, porque muda de processo civil que tem final de semana, tem outros critérios de contagem. A fixação do prazo de 90 dias para a busca por família extensa no processo de gestão do poder familiar. Parece uma questão meio impossível esses 90 dias. mas eu queria destacar, acho que vocês devem saber bem mais que eu, o que é uma família extensa? Porque a gente abre processos, não estou dizendo que é erro nosso, erro de todas as instituições envolvidas. Nós estamos esperando uma carta precatória que foi para Rondônia para ver, enquanto isso, as crianças estão aguardando seis meses no acolhimento. E o que é seis meses? Para uma criança que tem 180 dias para ficar no acolhimento. Então, está uma carta precatória por pessoas que nunca conheceram essa criança. Então, vamos ler aqui o que é uma família extensa. Isso está no ECA, artigo 25. Extensa por família extensa ou ampliada, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então, o que a gente está fazendo? Porque encaminhar para essa família é a mesma coisa que eu estivesse encaminhando para uma adoção, porque ela não tem vínculo com essa criança. Eu fiz um exemplo meio direto, mas, claro, tem às vezes questões históricas, de origem familiar, mas, especificamente, para aquela criança, ela não conhece. o critério de adaptação seria o mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho o quanto que é importante para a gente a questão do tempo no acolhimento, como eu destaquei que a legislação agora quer que o processo seja mais sério. Nós temos, na data que eu peguei aqui do CUIDA, essa data, esses dados, vocês sabem que mudam diariamente e mais de uma vez por dia. nós tínhamos 280 acolhidos adotáveis, dentre os 1.450 e poucos acolhidos, que estavam em condições de serem aptos para adoção. Desses, nós tínhamos 80 e poucos por cento, deixa eu ver aqui, 81% estavam na faixa de 10 a 18 anos. E nós tínhamos 1% de casais habilitados que aceitariam crianças até 10 anos. Isso eu estou fazendo o corte mais simples possível que a questão da idade. Eu não estou aqui colocando número de irmãos, a cor da pele, que ainda é possível escolher, situação de saúde. Então, vejam que a nossa janela de tempo para essas crianças é curta. E nós temos que nos organizar enquanto rede para trabalhar essa questão. Então, por isso, deixando essa bola aqui para o meu chefe chutar, nós vamos ter que sempre manter e identificar. Eu vou ter que fugir um pouquinho do meu assunto por causa da questão de saúde mental que me incomoda um pouco, que eu acho que é uma fragilidade muito grande com vocês, para vocês, inclusive, da rede que não existe para adolescente, da fala que a gente coloca o seguinte, se a gente perguntar aqui nesse auditório se tem alguém a favor de manicômios, de instituições, de asilares, como existia antigamente, eu não sei se alguém vai levantar a mão que é a favor disso. Mas, ao mesmo tempo, nós na Corregedoria e na fala de vocês, estamos sempre recebendo ligações para saber onde colocar uma criança autista. onde colocar uma criança com deficiência, um problema psiquiátrico. Porque não tem instituição no Estado que deveria ter, mas a gente está nesse conflito, se perguntarem, ninguém a favor, mas a gente sempre quer colocar alguém lá, porque seria mais fácil colocar e fechar. Então, nós temos que ter essas... Nós temos que buscar com a rede de saúde, inclusive, isso tem que estar no PIA, os problemas que vocês enfrentam com essas crianças, porque o judiciário tem que ser um parceiro de vocês em relação a isso. Quem sabe, não é uma institucionalização, na época do surto, você tem que colocar internado, como a nossa colega falou, acabou o surto, ele vai para casa, a casa dele é o acolhimento. É isso que a gente tem que entender. Ali é a casa temporária, por um ano e seis meses, mas pensem em vocês morando em seis meses em um lugar, é a tua casa. Em uma semana, a gente já está chamando de casa o hotel que a gente está, às vezes, viajando. Então, essa garantia é importante. Quem sabe, trabalhar com o município, de colocar o enfermeiro, o especialista, vai sair mais barato para o município pagar o enfermeiro para acompanhar o acolhimento, alguém em especialidade em saúde mental, do que você pagar uma clínica psiquiátrica, que é caríssimo. bem, isso tudo tem que estar no PIA, e o PIA vai ser o fio condutor importante para trazer os dados para a audiência concentrada, porque daí o magistrado vai chamar a rede de saúde para dar resposta para esse adolescente, essa criança que está com saúde, com problemas de saúde, vai chamar a escola, vai chamar a família, e é isso que a gente tem que ver na audiência concentrada. Então, agora a palavra vai ficar com o chefe. Muito obrigada pela atenção. Adriana, conheci recentemente, bom dia novamente a todos que não estavam presentes, aqueles que não estavam presentes, mas Adriana, conheci recentemente quando vinha à acolhedoria e agora ela está junto com a gente mais no SEJA, que é uma ferramenta importante do Tribunal de Justiça que vocês todos conhecem ou devem conhecer. Pessoal, eu tinha preparado uma fala, mas o nosso tempo é bem mais curto, então, só vou pedir para passar até aí, está bom. Algumas coisas que eu trouxe para a gente discutir. Aqui não tem palestra, tem conversa. Mas antes de iniciar a conversa, eu gostaria que vocês refletissem a partir do que a Adriana falou e a partir desse, do seguinte conceito. Vocês atendem no município as instituições do município, os equipamentos do município, os técnicos do município atendem as famílias, as pessoas que lá moram, as famílias com dificuldades, as famílias que têm crianças e adolescentes com dificuldades de todas as ordens, psicológica, saúde, social, e essas crianças podem vir a pertencer ou a frequentar uma instituição de acolhimento. Então, vocês atendem elas antes de, provavelmente, em algum momento vão atender elas antes de chegarem na instituição e quando chegarem na instituição. Então, vocês têm um domínio em tese, ou alguns de vocês têm um domínio em tese para saber quem vai chegar ou antecipar essa chegada e, para tanto, têm a condição de evitar que elas cheguem ao acolhimento. Uma vez chegando ao acolhimento, sigam a ideia, nós temos que ter entidades de acolhimento iguais a que as colegas apresentaram aqui. A colega, se não me engano, de São Joaquim. Limpas, asseadas, equipadas, adequadas para receber momentaneamente a criança ou adolescente. Aquilo não pode ser a casa da criança ou adolescente. Não pode servir de casa. por mais simples que seja a casa dela, por mais simples que seja o bairro onde ela mora, por mais dificuldades que aquela família tenha, o fato de hoje ela dormir numa cama com lençóis limpos, brancos, numa cama branca, num quarto branco, não pode ser considerada melhor que a casa dela sem porta, sem janela ou com poucas condições. porque uma coisa é você institucionalizar uma criança de modo emergencial para suprir uma eventualidade da vida. Outra é você tornar essa institucionalização, seja ela na família acolhedora ou não, como a regra, como algo a ser seguido. Nós temos a legislação que prevê tudo isso. Ninguém precisa ensinar aqui o Beabá, basta ler Resolução 367, Recomendação 98 e Provimento 118, que está na sequência. Esses três normativos associados ao que tem no ECA e o que nós estamos cansados de saber, nos dizem, trabalhem em rede. E aqui, lembro a rede de pescador. Quem já pescou, quem já viu uma rede, sabe o que é uma rede. São linhas interligadas. Quando esta rede tem furo, o que acontece? o peixe passa, a pesca é menor. Quando a rede municipal tem furo, a criança não vai ser atendida. A dificuldade de atender essa criança vai ser maior. Outra analogia, quando eu jogo uma rede, se a rede tem malha fina, eu pego todos os peixinhos. Se a rede tem malha grossa, eu pego somente os peixes grandes. para nossa analogia, se a minha rede é bem capilarizada, se eu tenho apoio em todos os municípios que constituem o consórcio, a associação, o condomínio, qualquer coisa, ela vai atender o menino que mora no município X, mas pertence ao consórcio Y. Talvez não esse município, mas aquele outro município que tem o serviço. Se é um consórcio, se estamos todos aqui para atender esta criança, não importa de qual cidade ela seja, o que importa é que tenha um gestor com capacidade, e o prefeito aqui presente está quase cochilando, já pegou um monte de peixe, pode ser a orientação, a fonte, desculpe a brincadeira, prefeito, mas é uma pessoa, um gestor que tem a noção, e nós precisamos de gestores para entender que precisamos de uma rede, quanto de menor malha, melhor, quanto sem furos, quanto menor número de furos, melhor, para atender uma criança que chega à instituição de modo provisório. Ele tem que estar, então, todos nós temos que estar pensando da seguinte forma, nós temos que ter um equipamento de atendimento, de acolhimento ou de internação, no caso educativo, apta, adequada, seguindo todo o roteiro que está previsto em diversas leis, a nossa casa, nós temos que ter uma instituição que seja o modelo da nossa casa, mas a nossa casa ou um hotel, como a Adriana falou, ou aqui, todos aqui que vieram para o interior estão em seus hotéis, eu duvido aquele que está com angústia no peito de não ter falado com o filho ou não ter falado com o pai, que não preferia estar lá falando com o pai ou com o filho. Então, não adianta eu ter o melhor equipamento se a criança que está ali deitada naquela cama branca, ela não consegue sentir que aquela é a melhor cama, que aquela cama é melhor que está com a mãe dela, que está com o pai dela. Então, eu não posso pensar audiências concentradas, que é o tema de hoje, sem entender que a audiência concentrada serve para esclarecer isso. Olha, esta criança, este adolescente que está aqui acolhido ou internado, ele está aqui provisoriamente, ele está aqui no menor tempo possível. Por quê? Porque todos os equipamentos da rede têm que favorecer o cumprimento da Constituição, é que fazer com que ele volte para a família originária. Não é possível, porque o pai e a mãe não têm condições, então, que ele vá para a adoção. Não é possível, então que o município, a família, a sociedade, o Estado, consiga fazer com que ele, por suas próprias pernas, consiga sobreviver, consiga viver, consiga enfrentar aquilo que eu falei no começo, os problemas, as dificuldades da vida. Não existe um mundo maravilhoso lá fora sempre, o mundo é maravilhoso, mas recheado de problemas, de conflitos. E se eu não estiver consciente disso, eu não consigo fazer nada. Então, com essa abordagem, eu quero falar muito rapidamente sobre audiências concentradas. Não precisa. Audiência concentrada, vocês sabem, deixa eu só entender como é que funciona, para cá, para lá, para lá. Bom, audiência concentrada serve exatamente para isso, para a gente periodicamente analisar qualquer medida aplicada, em qualquer tema, seja protetivo ou sócio-educativo, e verificar se aquela medida, naquele caso concreto, está ainda aplicável, eficiente, como disse a colega, eficaz para o caso concreto. Nós temos acesso aos sistemas. Eu tenho visto vários pareceres que escrevem lá todo o itinerário da composição da família, todo o itinerário da composição da casa, todo o itinerário da entrevista com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, e na hora da conclusão, cinco parágrafos de teoria e três linhas de análise técnica. Não podemos mais ficar dessa forma. Existem sentenças assim, pareceres assim, que têm dez páginas de doutrina, cinco páginas de jurisprudência e três linhas do caso concreto. Aqui, nesta área, mais ainda isso, por qualquer profissional, por qualquer profissional do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Executivo, dessas instituições. Nós temos que personalizar o nosso atendimento, nós temos que personificar o nosso atendimento e, a partir dessa individualização, criar pias, programas bem elaborados que fazem com que ele saia dali. Me arrepia ver crianças de 13 anos ou adolescentes de 13 anos ou crianças grávidas com um ou dois filhos e isso ser normalizado. Isso não pode ser normalizado porque não é normal. É um fato, um acontecimento que precisa ser cuidado, gerenciado, tratado, gerido por nós que somos os responsáveis e evitado porque todos sabem, salvo algum iluminado que diga daqui para frente que isso é normal, porque acha que não é, que não está no tempo certo. Aliás, a nossa legislação diz que não está no tempo certo. A nossa legislação diz que a criança é a informação e eu não posso compreender em formação, em estágio de informação, incapaz de ser responsável pelos seus atos pessoais até 18 anos com a possibilidade de gerir uma nova vida, de administrar uma nova vida, se a nem a dela está em formação. Então, ressalvado e com todo o respeito ao entendimento de todos aqui, nós precisamos nos antenar para três coisas. Você pode encarar o ECA ou nós podemos encarar o ECA sob três responsabilidades, três formas. Uma forma romântica, aqueles, como nós aqui, quem está aqui várias vezes são os românticos. Acredito profundamente que o ECA tem que ser implantado, que nós temos que ter mudança de mentalidade, que todo mundo um dia vai acordar e vai pensar diferente. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque todo dia nós mudamos. Aqui tem um monte de gente que entrou ontem no sistema. Eu voltei há seis meses para o sistema, estava há dez anos parado. Não estava vivendo esse sistema, estava em uma vara criminal onde a brutalidade é gigante. Eu tenho que me readaptar, eu tenho que me transformar, eu tenho que imergir no sistema para compreender o sistema e aplicar ele. E todo dia isso acontece. isso é normal. Então, nós temos que entender que esse tipo de comportamento de dificuldade é normal. Agora, tem uma outra ponta, os que acham que o ECA deve ser desenhado num cacetete e dá-lhe pau para todo mundo. Não importa que o adolescente com 13 anos se mata alguém, tem que ser morto ou algo semelhante, que temos que reduzir a maioridade penal. Talvez remodelar, repensar, porque desde o ECA até hoje já mudou muita coisa. Não tinha sequer telefone, muito menos o que temos por aí afora, o acesso à informação, acesso à vida. O acesso à vida mudou. E talvez os adolescentes tenham mais condições hoje, mas está em discussão. E talvez aquele grupo do meio, que é o grupo da responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilizar adolescentes para a construção da sua vida pessoal é importante. Por isso que o adolescente tem direito a participar das audiências concentradas no sócio-educativo. Por isso que ele tem que participar, para ele entender qual é a responsabilidade dele, para ele entender que se hoje ele não saiu dessa internação, se a medida não foi convertida numa semiliberdade, daqui a três meses numa reavaliação, se ele seguir uma lógica de reconstrução da vida dele, quem sabe ele possa sair. E, saindo, nós temos que ter a equipe do município para ir lá receber esse sujeito. A audiência concentrada não pode ser realizada no fórum. Ela deve ser realizada nas entidades. Por quê? Porque o juiz vai conhecer quem é o administrador da entidade, saber quais as dificuldades dele, saber quais são as possibilidades do município, quais são as potencialidades dessa criança, a partir da experiência dela, juntamente com a família dela. Esta criança que está lá acolhida, e aqui os números assustam. Acabei de receber do meu assessor, o Cícero, que vocês talvez conheçam, é o secretário de Direitos Humanos da Cogedoria. De 2010 até agora, nós tivemos 1.437 acolhimentos, 609 por negligência e 209 por outros. Como nós podemos ter alguém acolhido um mês, dois meses, três meses, quatro meses, por outros? O motivo é outros. Como nós vamos construir um programa para esta criança, para este adolescente? Como que eu admito que nós temos crianças e adolescentes acolhidos por negligência, mas eu não vejo nenhum programa lá atuando na família desta criança. Como que essa criança vai voltar para lá? É possível voltar? Às vezes não é, gente. Às vezes não é, e por isso que nós temos que ter programas bonitinhos, como trouxe a colega, adequados, formalmente, completos, equipes completas, dispostas para atuar enquanto a criança, enquanto o adolescente estiver lá. Mas só enquanto ele estiver lá, não para sempre. Como fazer isso, não ficar para sempre? Sigam as regras. A Adriana citou algumas, eu cito outra. Artigo 6º do Provimento 118. Nos casos... A idade chegou. Nos casos de crianças e adolescentes acolhidos há mais de seis meses, constatado pelo juiz que, diante das peculiaridades, haja possível excesso de prazo no acolhimento, sem o ajustamento da ação de instituição do poder familiar dos pais biológicos, recomendo-se a concessão imediata de vista do Ministério Público. Caso o entendimento seja pela não propositura da ação de instituição do poder familiar dos pais biológicos, recomenda-se ao juiz, diante da excepcionalidade e provisoriedade da medida protetiva, que encaminhe-se e cópia ao procurador-geral. Então, vejam, três autoridades têm que dizer, olha, infelizmente, nesse caso concreto, não temos o que fazer. tem que ficar acolhido. Não importa a razão, mas três autoridades vão ter que fundamentar por que tem que ficar acolhido. Mas o mais importante é que vocês podem dizer tem que ficar acolhido ou tem a alternativa. O juiz está lá no fórum, ele deve ir ao instituto, deve ir ao acolhimento, não ao instituto, ao acolhimento, à instituição, eu quis dizer, mas nem sempre pode, nem sempre a vara da infância e juventude é a única. Nós temos comarcas aí com mais de 10 mil processos da infância e juventude somados com os outros processos. Como fazer esta análise individualizada? Como trabalhar de forma correta? Só com o apoio da rede, sem buracos, com malha fina, por consórcio, por associação, no município, no Estado, regionalizada ou não. Não vamos fingir que a gente não sabe como fazer. Todo mundo sabe. Ou o desenho que eu fiz aqui, ninguém imaginou na cabeça. Todo mundo imaginou na cabeça. É difícil, tenho aqui dois prefeitos, pelo que eu entendi, não sei se tem mais. É difícil, sim, tem limitações financeiras, tem limitações instrumentárias, mas o que nós temos que fazer está aqui. não está em outro lugar. Está aí, na cabeça de cada um de vocês. O que precisa é fazer de outro jeito. Do jeito que a gente vem fazendo, em alguns casos, não está dando resultado. E o que eu justifico para dizer isso? Eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que é mais de 100 devoluções. 64? Assim, eu não... O CUIDA foram 444. Devoluções de adoção. Só que a gente tem que considerar que são devoluções não só de adoção, mas o encaminhamento para a família extensa também considera o retorno de devolução. E hoje, dentre as crianças acolhidas, nós temos 44 crianças, ou situações que passaram, que são consideradas devolução. Então, vejam, vejam, esse é um sintoma de algumas falhas. Não importa quem falhou, porque a falha já aconteceu, nós temos que entender a falha para não deixar que ela se repita. A ideia, então, muito rapidamente, é passar para vocês o seguinte. A conjuntoria, a partir destas conclusões, das primeiras visitas que foram feitas em algumas cidades, pela corrigedora, diretamente, talvez tenha alguém aqui, eu não estou visualizando, que tenha conversado com ela, deve ter percebido dela esta intenção. Nós precisamos, neste setor, que envolve criança e adolescente, experimentar um novo momento. E a forma para fazer com que isso aconteça, principalmente a partir do judiciário, é capacitar o juiz para participar desta audiência concentrada. Para isso, para isso, nós dividimos o nosso projeto em dois momentos. Vamos capacitar, no dia 26 de agosto, todos os juízes do Estado, todos os assistentes sociais do Estado, e alguns psicólogos, alguns chefes de cartórios ligados à área da infância e juventude. Cerca de 350 pessoas. Neste dia, eles serão novamente reorientados, relembrados, reafirmados seus valores ou os valores que estão aqui previstos na lei. Voltarão para as comarcas e precisarão muito do auxílio de vocês. De agosto até a terceira semana de outubro, eles vão precisar atualizar os seus processos, entender o que acontece em cada uma de suas unidades. Por quê? Na terceira semana de outubro, será realizada no Estado a semana de audiência concentrada. Em todas as comarcas do Estado, serão realizadas audiências concentradas com este viés da Resolução 367, da Recomendação 98 e do Provimento 118. Ou seja, faremos o checklist do que está ali. Vocês conhecem esses três diplomas. vamos aplicá-los integralmente. Portanto, todo mundo sabe o que fazer até lá. Quando começar a se aproximar a outubro, se preparem porque os juízes demandarão os senhores para saber dos serviços, das instituições, das dificuldades, das necessidades a respeito de vocês, das instituições e das crianças. Eu acho que de maneira muito breve era isso. Obrigado. 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 Ah, tá. Ganhei mais um tempo extra aqui. Então, vou aproveitar para passar alguma coisa. Tá. 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 talento, talento. Por favor, volta no início lá. É 31. 31, 32. Aí, aí. Aí. Então, pessoal, não sei se eu presumir que todo mundo saiba e acredito que todo mundo sabe, mas a ideia de audiência concentrada é implantar, e aqui, desse projeto, é implantar como programa permanente. As recomendações e a legislação fala a cada seis meses ou, agora, recentemente, no Provimento 118, a cada três meses. Nós temos a pretensão de estabelecer como meta permanente, cumprimento de meta permanente, nos meses de abril e outubro, semanas da audiência concentrada. para criar, justamente, esta regra de, nesses dias, o magistrado conhecer e reconhecer. Eu acho que é, eu tinha escrito antes, utilizar, transformar, e a transformação exige a imersão. Eu estava escutando, essa semana, um podcast sobre um historiador e ele dizia que, para você poder escrever a história de qualquer coisa, você tem que imergir na história, você tem que vivenciar aquela história. E eu acho que o magistrado que entra num acolhimento, numa instituição dessa, entende de forma muito mais clara do que ele receber no papel o que é aquilo que está acontecendo lá. Quando ele conversa com a criança, com o adolescente, ele tem a condição de, junto com a equipe, pensar outras alternativas. chegar até o prefeito e, quem sabe, construir soluções. Dou dois exemplos muito simples. Passamos por uma cidade aqui em que, no acolhimento, tinha uma criança de 28 dias, 28 semanas, desculpe, ou 28 dias nascida prematura, não lembro. Mas ela precisava de latas de leite ninho e não tinha. e nós fizemos a provocação à unidade e a unidade se propôs a fazer um ofício ao prefeito. É a forma legal, formal de fazer isso, mas não é a forma ideal. Telefone. Ou não deixar chegar isso. A administração daquele acolhimento não deixar chegar a essa necessidade. Olha, precisamos disso. Então, é a visão de que, para além desta preparação da audiência concentrada, nós temos que nos preparar antes dela, antes do acolhimento. E eu acho que aqui é o momento de falar isso. Aqui é o momento de falar em rede, porque as equipes técnicas de todos os setores estão presentes. E falar disso é antecipar problema. Eu acho que, a partir desta percepção, é mais fácil a gente trabalhar. Porque eu concordo com a colega, cada um na sua caixa, mas eu tenho que ter a caixa ali do lado. Ou, pelo menos, eu tenho que estabelecer um protocolo para encontrar essa caixa. E esse protocolo tem que ser conhecido por todo mundo. Por exemplo, a colega que está com um problema relativo a adolescente de 13 anos que tem um filho. Nós temos um crime. Infelizmente, é ruim dizer isso. Nós temos, mas temos um crime ali. Por mais normalizada que naquela situação esteja a condição de mãe e filha, mas nós temos uma menina de 13 institucionalizada e uma recém-nascida. Foi previsto isso? Não. Parece que veio de Maranhão, chegou, caiu de paraquedas no município. Nós temos que ter equipamento de recepção. Mas nós temos um protocolo para ouvir essa menina. Quantas vezes ela vai ter que contar sobre isso? Nós temos protocolos sobre isso. Quantas vezes ela vai ter que falar sobre isso? Quanto tempo vai demorar para eu descobrir que ali precisa ser resolvido urgentemente um caso penal? Eu tenho que resolver urgentemente se vou destituir ou não do poder familiar a mãe? Vou entender se realmente o trabalho que eu tenho que fazer com a filha vai ser suficiente para descobrir se ela vai ter aquela criança, vai cuidar, vai ser mãe ou vai entregar para a adoção? Não é simples. Eu imagino a dificuldade das psicólogas para encontrar este caminho. Aqueles outros, as outras duas declarações, vejam só que terrível, que terrível. A menina parece que veio a primeira vez na instituição, ficou um tempo e depois voltou e novamente violentada. As equipes de apoio do município para a família lá fora funcionaram? Quando ela voltou para a família, será que ela voltou para a melhor família? Para a melhor opção que tinha? Esse trabalho, esta ponte foi adequadamente construída? No mesmo caso, a outra menina, que também declarou. E outro caso recente, igual, menina de 14 anos, colombiana, se não me engano, ou não era brasileira, com criança também e com dificuldade de reconhecer se vai ficar ou não com a criança. Eu não sou técnico e até porque nenhum técnico tem uma fórmula pronta disso. Eu imagino que a gente não consiga escrever meninas de 13 anos terão que entregar seu filho para a adoção, não podem ficar com a criança. Há 14 anos e um pouco mais já pode, 15 anos já não pode. Não, não temos. A única forma geral que nós temos é até 12 anos é criança e até 18 anos é adolescente. Essa é a única fórmula geral. A partir daí, no caso concreto, somente o empenho pessoal para encontrar a melhor solução e a melhor solução é aquela que vocês vão dar. Aquela que eu depois, enquanto juiz, vou validar a partir da manifestação do promotor. que também vai ter o compromisso não apenas legal, mas também pessoal, pessoalizado de entregar para aquela criança que tem a primazia dos direitos, a melhor solução, no prazo mais rápido possível, no menor prazo possível. Porque nós não temos na justiça nenhum outro caso de revisão de medidas. o juiz decretou a internação. Se o juiz decretar a prisão, não tem revisão de medida. Não tem. Ah, condeno você a 15 anos de prisão. Não é passou oito anos, ah, não, eu já acho que tu pode, acabou a tua pena, vai embora. Não, não tem. Isso é só para criança, só para adolescente em cada um dos casos. Por quê? Porque precisamos reavaliar constantemente, porque a criança está em mutação constantemente, porque a sociedade está em mutação constantemente. E é necessário que a gente encontre as melhores formas, os melhores meios para perceber. Por fim, e agora deixo os últimos minutos para a gente debater. A audiência concentrada não é uma audiência onde tem um juiz, um promotor, uma defesa, e esse aqui é o processo. Bom, no processo do Joãozinho, ele está lá internado há seis meses, cometeu um furto, mas a equipe técnica diz que ele está bem e tal, não tem para onde ir, não tem pai, bom, então vamos manter a medida. Não é isso, não deve ser isso. Se está sendo, vamos mudar isso. Nós precisamos de mais. E aí é a entrega de cada um, aí é o sacerdócio de cada um, aí é o compromisso de cada um, de conselheiros tutelares a assistente social, de psicólogos a pedagogos, não importa o nível ou o grau, de prefeitos a juízes. E todas as pessoas envolvidas na sociedade, na família e nas instituições têm o compromisso de transformar isso. E isso só vai acontecer a partir desta visão. Se a gente manter, mantiver a mesma visão, aí lembro daquele profissional, mestre, que me fugiu o nome, que falava muito do tema de conciliação, me fugiu o nome, mas ele diz o seguinte, não adianta olhar o novo com os olhos do velho, senão o novo se torna velho. Não adianta olhar milhares de resolução, recomendação, prevenção, se eu continuar fazendo o meu relatório, se eu continuar agindo no varejo, no atacado, se eu continuar despessoalizando e não individualizando a minha ação. Eu, enquanto estiver na conjuntoria, associado, acompanhado, lado a lado aqui com a Adriana e com todos aqueles que estão lá, estaremos sempre à disposição para entregar o nosso melhor, o que a conjuntoria tem de melhor, não apenas para fiscalizar, que é o nosso papel fundamental, mas também a compartilhar as dificuldades e encontrar principalmente as soluções. Obrigado. Infelizmente, considerando o adiantado da hora, não teremos debate, que certamente muitas perguntas poderiam ser colocadas em prática. para a questão de gravação, vou pedir à Adriana que faça a apresentação pessoal. Pode ser, Adriana? Uma apresentação na despedida, então? Isso. Sou Adriana, assistente social, loira, cabelo bem curto, óculos dourados e camisa azul. Obrigada. Bom, eu sou Mauro Ferrandin, juiz corrigedor núcleo 5 da corrigidoria do Tribunal de Justiça Santa Catarina, homem branco, cabelo grisalho, tenho 51 anos e estou na magistratura há 25 anos. Obrigado. Meu nome é Joelson, eu me apresentei no início, representando a CCT nesse ato, um homem de cor negra, cor preta, pele preta, camisa clara e eu tenho 62 anos de idade e moro em São Francisco do Sul. Então, damos por encerrado esse momento e agradeço a presença de todos e aguardamos na parte da tarde ficando claro que uma pergunta da Fernanda ficou pendente. Vamos ver se o doutor João responde para você, Fernanda. Obrigado. Obrigado.